Este é o Tapa da Mãe Visível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo firmeza, vem contigo. Tudo bem, hoje eu estou feliz, que hoje eu vou falar mal de três níveis de governos diferentes. Então, vamos lá, quem é o convidado que vai participar dessa jornada conosco hoje? Essa jornada, essa jornada é boa. Vamos entrar na nave agora e fazer uma jornada por esse mundo da economia mundial. Entre para a nossa espaçonave, Fernand Wolf. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Júlio? Mais uma vez, uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês. Mais um episódio desse podcast maravilhoso, Tapa da Mão Invisível, no Conexão Boston, para falar com vocês sobre aqui os Estados Unidos, a economia, falar sobre o Brasil, sobre o mundo, e tentar responder a pergunta que eu estava imaginando anteriormente, três perguntas que nós estamos tentando responder. O que cresce mais atualmente? Se é a inflação norte-americana, a rejeição do governo Bolsonaro ou o número de seguidores do Tapa da Mão Invisível? Então, vamos bater esse papo aí com vocês e, mais uma vez, muito feliz de poder participar com os amigos aí. O Fernand faz a nossa série recorrente aqui, lá desde o episódio 2, que é a Conexão Boston, como ele já falou. O nosso último episódio com ele foi o episódio 131, que a gente conversou sobre o senhorzinho querido lá, o senhor Biden, Joe Biden. Foi muito divertido fazer aquele episódio, não foi muito feliz para o Fernand, porque ele é um trumpista, né? Assim, do mesmo jeito que eu, o Fux, somos bolsonaristas, ele é um trumpista. Isso é uma piada. É uma piada interna, é uma piada, pessoal, é uma piada, porque o pessoal, apareceu algumas pessoas no nosso Instagram, no nosso YouTube e Twitter nos chamando de bolsonaristas. A gente vai falar isso no decorrer do episódio, as nossas posições sobre o Bolsonaro também. E sobre o Biden também, né, Fernandes? É, realmente, a galera acha que, né, ouve a gente criticar o governo do Biden aqui nos Estados Unidos, a gente já taxa nós de algum determinado lado e etc. Mas quem ouve o podcast Tapa da Mãe Visível, os episódios anteriores, inclusive do Conexão Boston, tem vários episódios aí que a gente comentou sobre algumas coisas ruins, críticas ao antigo governo Trump, né? Então, estamos aqui nos Estados Unidos, galera, num momento, assim, é estranho aqui nos Estados Unidos da América, porque o mercado de trabalho norte-americano, a economia norte-americana está numa situação, assim, muitas pessoas falam que é uma situação boa, porque, né, no último trimestre do ano de 2021, o PIB norte-americano cresceu 6%. A expectativa de crescimento desse ano é entre 7% e 8%. Uma coisa interessante, é, PIB, exatamente, para 2021 anual, entre 7% e 8%. Mas aí tu começa a investigar nos dados e tu vê que esse crescimento, parte desse crescimento é um crescimento natural, porque a distribuição da vacina, a vacinação que foi feita nos Estados Unidos, que quando o Trump deixou o governo estava cerca de 1 milhão de vacinados por dia, o Biden assumiu, continuou, fez com que a economia reabrisse, então teve aquela reabertura natural, né? Calma, para, 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 calma, gente. Ainda tem que fazer os nossos recados únicos e iniciais. Então vamos falar da DBI, a nossa parceira. Para quem está procurando uma contabilidade, a DBI está com uma promoção, entre em contato com eles, digam que são ouvintes do TAPA e ganhem 4 meses de isenção de honorários. É só falar, sou ouvinte do TAPA e, além disso, se for abrir a empresa, tem desconto de 100% nos honorários de abertura de empresa. É só entrar em contato com a DBI no nosso site, tapa.com.br barra DBI ou, então, entre diretamente no Instagram deles, arroba DBI Contabilidade. É isso, Fux? Exatamente, nossa grande apoiadora aí e minha contabilidade. E fica a dica, então, conhece o trabalho da DBI, já tem cliente do TAPA lá com eles, então é só achar eles no arroba DBI Contabilidade. E estamos vendendo camisetas, entre no site do TAPA. Lá na capa estão os modelos, são duas camisetas com duas estampas distintas, cada uma com duas cores, então são quatro opções. Entre lá e esfregue na cara dos transeuntes por que você defende a liberdade. E para quem quer apoiar o TAPA, quem quer ajudar a gente a manter as luzes acesas, entra no nosso apoia.se, é baratinho, R$10,00 por mês, você não vai sentir falta, mas nós vamos sentir a diferença. Então, vamos lá, pessoal. Ajudem o TAPA, apoia.se, barra TAPA da Mãe Visível, tudo junto, obviamente, e lá, por uma contribuição módica de R$10,00, você entra no grupo mais livre do Brasil. Exatamente, conversa com pessoas que defendem a liberdade de tudo que é canto do Brasil. E quem quiser, então, dicas de livros, tem a nossa livraria no site, nossas show notes, tem os links para a Amazon, para qualquer livro indicado ao longo dos programas, só para entrar por lá também para comprar, a gente ganha um rebatezinho. E tudo mais no nosso site, tapadamainvisível.com.br, tem as nossas show notes, as show notes do episódio de hoje, que vão estar bem grandes, vão estar lá também. Tem os nossos canais WhatsApp, Telegram, tem artigo, tem como cadastrar artigo, está tudo no nosso site, pessoal. Tem as nossas redes sociais, estamos no Instagram, Facebook, Twitter, é só ir lá e seguir o TAPA nas nossas redes sociais. Quem está nos ouvindo em podcast, estamos no YouTube também, pode acompanhar por vídeo, por lá, entre lá, dê o joinha, nos sigam. E temos o nosso Seminário Mises, que está gravado, está disponível, entre em tapadamainvisível.com.br barra Seminário Mises, para poder aprofundar um pouco mais nas ideias da liberdade, sair do raso, ir a alguns metros de profundidade, e mergulhar nas ideias de Ludwig von Mises, como esse bom velhinho via o mundo. Exatamente. Para quem quiser, então, apoio para algumas obras de leitura, vale a pena dar uma lida no livro e ver o Seminário, para ver as ideias do livro discutidas mais profundamente. Voltamos para o nosso episódio, pessoal. Então, antes de começar a nossa pauta aí, Verna, vamos, para todo mundo entender o que a gente pretende conversar hoje, vamos falar, então, de governo Biden, a economia, focado na economia. A gente vai falar um pouquinho do imposto global aí, que a Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro do governo Biden, está capitaneando junto ao G20, os 20 maiores países do mundo, e depois a gente vai voltar para o Brasilzão, para falar sobre a deforma tributária. Opa, desculpa, já falei minha opinião. Desculpa. E sobre outras questões brasileiras da economia. Então, vai dar um episódio bem completo. Vamos lá, então. Tu vai fazer, tu quer que o PT volte, né? Tu está jogando contra o Bolsonaro, tu quer que o PT volte. Antes disso, deixa eu apresentar o nosso amigo Verna Wolf. Verna, economista formado pela URGS, mestre em economia pela Clark University, Massachusetts, Estados Unidos, professor de economia e estatística na Bridgewater State University, Massachusetts também, e fundador da WA Consulting. Mais uma vez, muito obrigado, Verna, por estarem conosco, dividindo as tuas percepções. E vamos lá, então. Agora vamos descer lento. Queria ter... A gente te interrompeu ali. Pode lá, pode dar a tua introdução sobre o farol da liberdade sobre os Estados Unidos. O farol da liberdade, a terra da oportunidade. Está se apagando. O farol em cima da colina, né? Como é que é? O farol em cima do monte, né? É o farol em cima do monte, exatamente. Como é que é? A shiny city on the hill, como diria o Ronald Reagan. Mas como nós estávamos falando, uma situação um pouco interessante, e ao mesmo tempo que nós temos que questionar, porque se olhar os dados macroeconômicos, e eu sou um grande crítico da macroeconomia, macroeconomia quando foi fundada lá em 1930, 1940, especialmente pelo Keynes, eu tenho essa opinião de que a macroeconomia foi, como teoria e como estudo, foi fundada, foi criada para justificar intervenção do governo, justificar gastos do governo, através das teorias keynesianas de expansão do gasto, expansão monetária. Mas, enfim, se tu olhar os dados macroeconômicos norte-americanos, o último trimestre de 2021, já saindo da pandemia, o PIB americano cresceu 6%, todo mundo fala do crescimento deste ano, entre 7% e 8%. Por exemplo, no mês de maio, que é os dados mais recentes do mercado de trabalho, Paulo e Júlio, aqui nos Estados Unidos, o país teve um recorde de criação de posições de trabalho, chamados job openings. 9 milhões de novas posições de trabalho foram criadas. Para vocês terem uma ideia, no final de 2021, e aqui começa já o questionamento, nós começamos a notar alguns ruídos nesses dados. No final de 2021, eu posso até trazer no show notes para a galera disso daí, a renda per capita do norte-americano cresceu entre 2 mil dólares e 2 mil e 500 dólares no final do ano. E tu te pergunta como estava todo mundo... todo mundo não, muitas pessoas ficaram sem emprego, muitas pessoas perderam sem emprego, a taxa de desemprego chegou a estar em 20 e poucos por cento no pico da pandemia. E aí tu começa a ver que isso é decorrência dos cheques do governo que foram enviados para as famílias, cheques, o primeiro cheque do Trump lá de 1.200, depois 800 dólares no final do ano e assim por diante. Então, galera, a renda per capita do americano no ano passado cresceu e aí tu começa a ver que muito disso é decorrência dos cheques que foram enviados pelo governo no ano passado. Esse ano nós comentamos no episódio anterior, o Biden fez uma lei que eu fui crítico, fui contra, muitas pessoas foram contra, que é uma nova lei de Covid Relief, de aliviamento por causa da pandemia, que já estava praticamente terminada. E agora o grande questionamento, os grandes problemas aqui na economia dos Estados Unidos, galera, é o seguinte, 9 milhões de vagas criadas e as empresas não conseguem encontrar pessoas para preencher essas vagas. Depois, na sequência desse episódio, eu posso tentar explicar para vocês e para os seguidores do TAPA as razões disso. Tem muita gente que culpa o seguro-desemprego. Na verdade, tem outras razões por trás disso, mas as pessoas, as empresas, os pequenos, médios empreendimentos não estão encontrando pessoas para trabalhar. E o reflexo disso também, nós vamos comentar, que já está o comentário no mundo inteiro, é o que os Estados Unidos agora, esse ano principalmente, vai exportar para o resto do mundo, que é a inflação norte-americana. A inflação está alta aqui nos Estados Unidos, produtos de necessidade básica estão aumentando, um fator fundamental, que é uma das principais forças motrizes da economia norte-americana, que é o mercado imobiliário, o preço das casas está super elevado, em decorrência muito disso, dessas políticas, na minha opinião, claro, desastrosas da atual administração. Se tu falar com outras pessoas, que são, no aspecto da economia, mais intervencionista, mais gastador, eles vão justificar, eles vão dizer que muitas pessoas ainda não conseguiram achar trabalho, por isso que eles têm que ter ajuda do governo no seguro-desemprego. Tem muitas pessoas que estão dizendo que, não, na verdade foi uma pandemia que há uma vez a cada 100 anos, então o governo teve que intervir, mas o estado da economia hoje dos Estados Unidos não é muito bom. E eu posso compartilhar, eu quero compartilhar, a gente começa a ver isso no dia a dia, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Semanas atrás eu fui fazer um, tirei férias, fui passear em Las Vegas, fui no estado do Nevada, Las Vegas, fui no Arizona, e tu começa a notar no dia a dia, por exemplo, eu fui passear e no pico, no horário mais assim, busy, como diz, né? Do Rush, na hora do Rush, por exemplo, em Las Vegas, dificuldade de achar um Uber, 35, 40, 45 minutos, às vezes, para esperar o motorista do Uber chegar até você. E aí eu entrei no Uber, eu gosto de conversar com os motoristas para ter a percepção do local, né? Eu conversando com o menino, eu falei, poxa, claro que não culpando ele, agradeci ele por ter ido me pegar, e ele falou, pô, eu tive que esperar 30, 35 minutos por esse ride do Uber. O cara respondeu para mim na hora, é, hoje em dia ninguém quer trabalhar mais, eles estão em casa, collecting unemployment benefits, né? Aí chegando em Boston, depois do meu passeio, eu estava no aeroporto, fui comprar um café no Dunkin' Donuts, uma fila, que é o coffee shop aqui de Massachusetts, o principal, uma fila gigantesca para comprar café, duas pessoas só servindo, e eu na fila esperando, o cara atrás de mim faz o comentário, olha só, eles estão short staffed, como dizem, eles estão com poucas pessoas para trabalhar, e o cara comenta atrás de mim, hoje em dia ninguém quer trabalhar mais, eles querem só em casa, ficar em casa e coletar o seguro-desemprego. Então, parte do que está acontecendo aqui passa por essas políticas macroeconômicas, na minha opinião, como um liberal mais clássico, liberal no sentido brasileiro, e do resto do mundo mais clássico, passa por essas políticas, infelizmente, que vão ter um resultado não tão bom para os Estados Unidos, e por conseguinte no mundo inteiro, nessa questão da economia aí, pessoal. E temos mais um patrocinador, né, Júlio? Um novo patrocinador, o Tapa está bombando, vai lá. Exatamente, Fux, é o Cunha Mantovani Advogados, o CMA, escritório de advocacia totalmente online, que atende empreendedores, empresas digitais, startups em todo o Brasil, fornece assessoria jurídica especializada, focada em investimento em startups, direito digital, proteção de dados, propriedade intelectual, os caras estão plugados com o futuro totalmente, quem está precisando de advogado, entre em contato pelo tapadomainvisivo.com.br barra CMA, de Cunha Mantovani Advogados, entre lá, tem um link diretamente para eles, e fique sabendo como entrar em contato. Quando tu fala sobre justamente esse gasto todo, esse gasto justamente pós-pandemia, que o Biden mesmo assumiu, ao ganhar o governo e tal, tu tem os valores, o valor total desde o início da pandemia, porque pelo que eu vi aqui, o que foi injetado na economia desde o início da pandemia, pelo FED, que é o Banco Central Americano, no total foram cerca de 5 trilhões de dólares. É isso, né, Bernardo? Cerca de 5 trilhões de dólares, 2 trilhões com o Trump em abril de 2020, mais cerca de 900 bilhões quando o Trump saiu, que teve a segunda onda de cheques do governo, o valor de 600 dólares, e mais o bilbo do Biden no início desse ano de aproximadamente 2, 1,92 trilhões de dólares. Então, arredondando, 5 trilhões de dólares impressos, não são lastreados por nada, aumentando o déficit do governo anual, para vocês terem uma ideia, o déficit dos Estados Unidos ano passado, o déficit do orçamento anual foi cerca de 4 trilhões de dólares, a dívida total do governo americano está em 30 trilhões de dólares hoje, mais de 100% do PIB, que está em 22. E outra coisa que a gente tem que separar, eu sei que a gente vai analisar isso aí, também comparar com o Brasil, crescimento do PIB norte-americano esse ano, eles vão falar no final do ano, podem anotar, o Guga Chakra vai dizer lá na Globo News, olha o governo Biden, fez a economia americana crescer 7%, 6%, 7%, talvez 8%, mas o quanto disso vem do gasto do governo, isso que eles não vão falar, entendeu? Tá, mas então, perfeito, concordo, a questão é, se a gente pegar ali, 5 trilhões de dólares, isso é equivalente, então, se for 5 para 1 a moeda, são 25 trilhões de reais, 25 trilhões de reais, o PIB brasileiro, está em 2 trilhões de reais, então, vamos de novo, basicamente, então, 25 trilhões de reais foram investidos por parte do FED, governo central americano, investidos, gastos, colocados na economia, e o Brasil tem um PIB de 2 trilhões de dólares, ou seja, 10 trilhões de reais, mais ou menos, ou seja, desde o início da pandemia, os Estados Unidos gastou a mais, não, em cima do que eles já gastam, que não, que é tipo, é um absurdo já, eles gastaram duas vezes o Brasil, tipo, pega a vida inteira nossa, dos brasileiros médios trabalhando, o ano inteiro, pega mais um ano depois trabalhando, e daí tu pega, e isso foi impresso, em menos de um ano, e colocado na economia americana, por parte do Comitê Central. Mas, Bernardo, tu falou, no meio da tua exposição, que não necessariamente, essas pessoas, esse número de vagas abertas, sem preenchimentos, tem a ver com os benefícios, mas nós estamos falando aqui, botando tudo na conta desse benefício. É, né, não tem outra coisa, não tem um outro grande, deve ter outros fatorezinhos locais, algumas outras coisas, mas, o fator macro é isso, né, são as pessoas que estão sentadas em casa, curtindo benefícios, né. Sim, tem um monte de vaga aberta, tem, o, eu vi uma, uma notícia que o Urich botou no, no canal dele, dizendo que, ah, estão pagando, para fazer entrevista, né, tu está pagando, para cargos baixos, isso ocorre, 50 dólares, em grandes cargos, para tu chamar a pessoa, e tu paga algo inicial para ela, mas, lá no Burger King, por exemplo, não sei de onde, de qual estado, eles estão pagando para o cara ir lá, comparecer lá, cara, isso é bizarro, isso é bizarro, não tem nada a ver com a cultura dos Estados Unidos, que tem dentro da minha cabeça, entendeu, eu não sei, eu posso não entender a cultura dos Estados Unidos, da forma que é, mas o jeito que eu entendo a cultura dos Estados Unidos, isso não tem nada a ver, isso é outra coisa. Não, com certeza, isso é fato, o McDonald's estava pagando 50 dólares, para os caras comparecerem na entrevista, na verdade, tudo que eu não quero é esse colaborador, na minha empresa, exatamente, o cara que não quer ir na entrevista, é esse cara, eu não quero na minha empresa, isso é bizarro, na verdade, o que eu comentei anteriormente, é que existem outros fatores microeconômicos, que podem explicar, em inglês, eles chamam de labor shortage, é o déficit de gente querendo trabalhar, que são a mudança nas preferências individuais das pessoas, por exemplo, no meio da pandemia, os forçados lockdowns, que foram estabelecidos em diversos Estados, nos Estados Unidos, as pessoas se mudaram das cidades, foram para os subúrbios, para as cidades mais pequenas, outras pessoas desenvolveram capacidades individuais, como computador e softwares, e eles hoje querem só trabalhar de casa, e tem empresas que na vaga, eles dizem, não, para trabalhar é no office, e tem outros absurdos, que eu escuto aqui também, que nem eu escutei, de uma amiga que eu tenho aqui, que eu considero ela, sabe aquele teu amigo das Sociais, da Universidade Federal, que estudou lá no campus do Vale, da URGS e tudo mais, ela falou assim para mim, mas isso é um colapso, é uma falha do sistema de mercado, porque se as empresas não conseguem ofertar para os trabalhadores, um salário acima do que eles ganham do seguro-desemprego, essa empresa não pode operar, eu fiquei ouvindo aquilo ali, eu falei, não, está certo, né, Fernanda, eu estou brincando, eu tive que dizer para ela, eu tive que, né, calmamente explicar, olha, o cara que está do lado de uma empresa, ele tem diversos outros fatores, ele tem que ofertar um produto no mercado, ele tem custos operacionais, ele tem que produzir, né, um determinado serviço que a sociedade quer, e tudo isso, e ainda tem que encaixar o labor, naquilo ali, o governo dando cheque para a pessoa, o governo não está produzindo nada, não é um novo serviço, não é nada, essa comparação é absurda, então, essa questão que a galera fala, inclusive, no site do Meses Brasil, eles têm um artigo muito legal, e um dos tópicos desse artigo é, os americanos não querem mais trabalhar, claro, é um pouco exagerado, mas tem a ver com essa questão aí, entendeu, tem a ver com o seguro-desemprego, 300 dólares por semana, esse era do governo federal, fora o que a pessoa receberia, por semana também, dos governos estaduais, aí, o que que isso gera, gente, vamos pensar, os dois primeiros cheques, vamos pensar no governo Trump, mil e duzentos, depois, seiscentos dólares, eles enviaram para todas as pessoas, tá, teve muita gente, que eles não perderam o emprego, que eles estavam trabalhando de casa, e trabalhando de casa, essas pessoas, eles estavam poupando dinheiro, com, às vezes, se alimentando no trabalho, no restaurante, ao meio-dia, eles estavam poupando dinheiro, na locomoção, para o seu trabalho, ou seja, o nível de poupança, das famílias norte-americanas, no ano passado, cresceu, só pelo fato, de estar trabalhando de casa, muitas vezes, e o governo envia, esse cheque adicional, aí, o que que acontece, quando a economia reabre, a galera vai comprar casa, tem gente fazendo oferta, aqui no estado de Massachusetts, para vocês terem uma ideia, eu tenho amigos meus, são real estate, são corretores de imóveis, né, brasileiros, e até, não brasileiros, uma casa single family, como eles dizem aqui, que é uma casa, é um quarto, dois quartos, por uma família, unifamiliar no Brasil, exatamente, está na média, de 300 mil dólares, uma casa de 300 mil dólares, aqui em Massachusetts, que é um dos estados, mais caros dos Estados Unidos, é uma casa pequena, essas casas, na virada do ano, de 2020 para 2021, teve um incremento, de quase 60, 65 mil dólares, por essas casas, entendeu, e aí, tu escala isso, para os demais, os demais imóveis, e etc, então, o mercado imobiliário, preço das casas, está ainda mais alto, do que já estava, que essa bolha, veio crescendo, desde 2008, né, então, é uma situação complicada, a galera não quer trabalhar, a inflação está subindo, né, então, são fatores macroeconômicos, que faz a gente pensar, poxa vida, que nem o Julio falou anteriormente, mas os Estados Unidos, da América, que aquela galera de fora, tem a ideia, a terra da oportunidade, a shining city on the hill, e etc, mas, mas é aquela visão do governo atual, entendeu, e o Biden está fazendo tudo o que ele pode, para desfazer, o que o Trump fez anteriormente, porque, é o, o, o homem mau laranja, o grande homem mau laranja, o supremacista branco, então, até o que o Trump fez de bom, cara, em vez de olhar para as questões econômicas, e pensar, não, o governo Trump, criou a melhor economia, em termos de produtividade, de emprego, dos últimos 50 anos, vamos ver o que ele fez, vamos tentar continuar, e o que a gente acha que deu errado, vamos mudar, mas não, é uma nova página, na história econômica, norte-americana, esse 2021, o Tiago, o Tiago, bota, bota, tem uma trilha sonora, para isso que o Werner acabou de falar, Chico Buarque, vai trabalhar, vagabundo, vai se tratar, não, mas é que, não, isso é inevitável, tipo, quando acabarem os cheques, as pessoas voltam ao trabalho, incentivo econômico, só que, fala, Wolf, eu tenho um exemplo, eu só, o Tiago vai ter que dar uma olhada, o galera, não sei se eu dei esse exemplo no episódio anterior, eu tenho um amigo meu, que ele é um empresário aqui, ele tem uma, é um brasileiro, ele tem uma empresa de, limpeza industrial, sabe, quando faz limpezas no comércio, na indústria, aqui no estado de Massachusetts, ele, ele não estava conseguindo gente para trabalhar, porque ele tinha que pagar, se ele quisesse empregar um novo, um novo empregado na empresa dele, acima de 44 mil dólares por ano, que é o que a pessoa recebe, em média, de seguro desemprego, combinado estado, governo estadual e governo federal, 44, aí tu, claro, faz a divisão aí, por mês, e por quinzena, que é como a galera recebe, aqui a maioria dos casos é por quinzena, aí tu vê, os pequenos e médios empresários ganharam um novo competidor aqui no mercado de trabalho norte-americano, que é o governo federal com cheque do seguro desemprego, impressionante, Mas isso é uma questão transistória, porque mesmo o governo Biden, ou seja quem for, ele sabe que a realidade econômica se impõe, não tem como tu imprimir, dar cheque de graça para as pessoas o resto da vida, então, tipo, mas é inegável que houve uma mudança no, e eu não acho que isso seja tão diferente do Trump, o Trump fez muitas coisas em relação à desregulamentação, e de tirada de impostos das empresas, e que realmente trouxe esse ganho de competitividade, mas tu não acha, Verna, que, eu até estava lendo, está na show notes aí, o plano de infraestrutura do Biden, eu fui olhar lá no site da Casa Branca, como é que é, tipo, é ridículo, o plano tem tudo dentro, tem tudo, eles vão corrigir todas as mazelas sociais identificadas por eles, democratas, todas, tudo está ali, desde, tipo, é plano de infraestrutura, mas está ali, por exemplo, questões de treinamento para pessoas, pessoas de cor, pessoas de cor tem 15 vezes no negócio, custo, eu não achei nenhum, mas está lá o custo, custo é 2 trilhões de dólares, então, tipo, isso é toda uma visão de Estado, de sociedade, muito diferente, é uma visão no qual eles não são, não se declaram, não são socialistas, eles são sociais democratas, provavelmente, alguns devem ser socialistas, mas, enfim, não vai saber, mas, tipo, não, o plano socialista, eles não estão falando necessariamente em transformar as empresas em fábricas estatais, ou, enfim, em entidades estatais para controlar a oferta no mercado, mas é um negócio, assim, tipo, ah, a gente vai resolver a infraestrutura, a gente vai resolver a falta de treinamento das pessoas, a qualificação, a gente vai fazer a inclusão da, vai fazer o controle do clima, né, vamos fazer agora a troca da matriz energética, vamos fazer, é tipo, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, parece o Ciro Gomes, aquele episódio que eu e o Júlio fizemos sobre o Ciro Gomes, é tipo aquilo ali, e só faltou botar lá em cima plano de, plano de nacional, de desenvolvimento, é basicamente a mesma coisa que o, que esse negócio do Biden, mas isso eu estava vendo, tem um, isso é uma coisa cíclica, né, a gente olha essas coisas e fica horrorizado, a gente pensa, mas é absurdo, eles vão quebrar tudo, não funciona, mas o mundo mesmo já viveu isso repetidamente, algumas vezes, a última ciclo inflacionário de Estado grande, a gente teve, foi na década de 70, né, foi justamente o Estado gastando, dá com rodo, e isso tinha vindo de uma época que foi o quê? os anos 50 e 60, que foi uma época de redução do Estado, porque o Estado estava inchado na época da Segunda Guerra Mundial, então, tipo, esse pêndulo vai e volta, ele nunca, quer dizer, alguns países quando o pêndulo vai muito para o lado, ele socializa, venezueliza, vira um buraco na terra, e outros, ele simplesmente quase quebra a economia, põe inflação em dois dígitos, e daí vem a renovação depois, que é de novo, vem o ciclo anti-Estado grande, porque fica muito claro para todo mundo que aquele negócio está fazendo mal, e daí vem uma Reagan, um Thatcher, a pergunta, uma Thatcher, o Reagan não acho, era mais retórico do que qualquer coisa, mas a Thatcher fez bastante coisa mesmo. Para aquelas pessoas que querem investir em startups, caso você queira ficar no Brasil ou acredita que tem uma startup valendo a pena nesse país, e tem várias, tem a CapTable, nossa patrocinadora, há muito tempo, a CapTable é a plataforma de lançamento de startups da Startse, e eles têm sempre várias ofertas lá. Para procurar a CapTable é tapadamanvisível.com.br barra CAP, entra lá, tem os links diretamente para a CapTable, e também se você tem interesse de conhecer startups, ou até se você tem uma startup, tem uma ideia e quer lançar a sua startup, entre em contato com a CapTable também, fala que ouviu pelo Tapa e procure eles lá, é tapadamanvisível.com.br barra CAP. É isso aí. Quanto tempo tu acha, Verna, que eles vão empurrar isso, tipo, há quanto tempo a gente está numa Thatcher ressurgir? Uau, excelente pergunta, e eu sou péssimo para previsões, já está aprovado. Com um bom economista. Com um bom economista, eu sou péssimo para previsões, essa está sensacional. Falando da Thatcher, eu não sei se foi dela essa frase, mas nessas frases do autor... Da Clarice Linspector. Mas eles atribuem à Thatcher que ela largou uma vez lá na década de 80, quando estavam criticando ela, quando estavam fazendo toda aquela desregulamentação e privatização, ela largou, se eu pudesse, eu privatizaria até o ar, mas não posso. Enfim, quando que vai vir... Bom, eu trabalho com o seguinte parâmetro, tá? Eu tenho notado aqui, claro que isso é... Como é que... Uma palavra que eu nunca sei em português, anedota, quando não é algo científico, é algo... Anecdótico? Tipo... Anecdotal? Tu diz em... Anecdótico, né? Anecdótico. Quando é algo assim, uma percepção... Anecdótico, relativo ou a que contém anedota? É um português rebuscado, assim, é um português para quem atua nos grandes meios de comunicação. Não, por exemplo, quando é algo científico, é, quando é algo científico, assim, tem comprovação, mas quando é algo, tipo, que não tem comprovação científica, no inglês tu fala anecdotal. É, isso aí. Por exemplo, as pessoas que eu converso aqui, que eu viajei, colegas de trabalho, pessoas que eu bato papo, eu conheço um bom número de pessoas aqui que são americanos e votam, eles não estão muito contentes com o que a administração está fazendo, tá? Em termos de gastos, em termos de extensão de seguro-desemprego e todo esse tipo de coisa aí. A tua pergunta é difícil porque, eu vou ser bem franco contigo, eu acho que dificilmente no futuro nós vamos ver uma ruptura aquilo que nós estamos vendo agora, que é a continuação, a perpetuação ainda maior do Estado progressista, Estado grande, ainda mais gastador. Veja bem, se os próprios Estados Unidos da América ainda tem a Constituição norte-americana, os Estados, né, independentes, para tentar contrabalancear, isso daí já está enfrentando dificuldade para tentar contrabalancear a expansão do governo Biden sobre a vida das pessoas. Gente, se vocês forem ver, eu não tenho esse cálculo, mas eu vi um comentário num podcast que eu estava ouvindo semanas passadas, do ano de 2020 para 2021, os Estados Unidos imprimiu ou gastou mais dinheiro do que toda a história combinada das últimas décadas, alguma coisa assim, muito dinheiro gasto, expansão do governo sobre as nossas vidas, entendeu? Mas uma coisa que pode mudar o cenário, e por isso que eu digo assim, conversando com as pessoas, eu noto descontentamento, é o ano que vem nas eleições chamadas mid-term elections, né, 2022, que tem eleição para a Câmara dos Deputados e para o Senado aqui nos Estados Unidos. Tem muitas pessoas sérias, né, que apostam que talvez os republicanos possam retomar as duas casas. E se isso acontecer, o governo Biden terminou, é o fim do governo Biden. É a mesma coisa toda vez, né, todas ele, toda, toda vez não, mas tipo, aconteceu seguidamente, é raro o presidente ter as duas câmaras, ter a, a câmara do, ter o Congresso inteiro, né, ter o Senado e a Câmara dos Deputados. Nos Estados Unidos é bem raro ele acontecer os dois. Eu não me lembro qual a última vez foi o que o... Acontece. Acontece, foi o, o Trump teve no início dos primeiros dois anos, porque geralmente é nos primeiros... teve o Trump e o Obama, o Obama em 2008 passou o Obama a quebra. Isso, é isso que eles geralmente têm, eles têm os primeiros dois anos que eles têm as duas casas para tentar passar o pior de tudo e daí depois eles invertem e eles perdem a maioria e daí eles passam a basicamente legislar por hora executiva. É, eu estava comentando com um amigo meu que também é um ex-colega de trabalho que gosta de economia, lê bastante, tem umas conversas bem interessantes e a gente estava falando sobre a inflação norte-americana, ele falou assim, comentou que se eles não tiverem cuidado com a inflação, a inflação pode sair fora do controle e a inflação pode gerar assim, entendeu, maiores descontentamentos populares que faz a população querer uma mudança radical na forma como o governo está sendo conduzido. mas eu não creio que a inflação norte-americana vá sair fora do controle fora do controle que eu digo dois dígitos. Tá, mês passado, se não me engano, mês de maio ou junho a inflação foi 5%, altíssima para padrões norte-americanos, tá, mas eu acho que o Federal Reserve vai acabar aumentando os juros, saindo do juros zero, eu creio que eles vão terminar com o afrouxamento quantitativo, inclusive o Fernando Ulrich fala muito bem sobre isso, eles podem querer terminar e tem outra coisa que eu acho que a economia norte-americana pode evitar com que a inflação saia fora do controle, tá, por maiores problemas que tem a economia dos Estados Unidos, por exemplo, o seguro-desemprego que porventura pode estar mantendo as pessoas em casa vai terminar, uma hora o sapato vai apertar e essa galera vai ter que trabalhar, queira ou não. Então, eu digo assim, o que pode manter a inflação norte-americana sob controle é o seguinte, o lado da oferta da economia nos Estados Unidos é mais flexível, a economia norte-americana é mais resiliente em termos dos fatores de produção se ajustarem, a produtividade da economia americana... É mais fácil demitir, é mais fácil contratar, é mais fácil... Com certeza, é mais fácil o ajuste, captar o trabalho no lado da oferta e as desregulamentações da era Trump ainda estão aí, entendeu? Muitas delas ainda estão aí. Então, o lado da oferta da economia é mais rapidamente ajustável. Então, não acredito em inflação fora do controle nos Estados Unidos, o que eu acho que vai acontecer, o Fed vai mover as taxas de juros, para tentar manter a inflação aí no que eles querem. Na verdade, o Fed fez tudo isso porque eles queriam inflação. Se vocês olharem as conversas de Jerome Powell, as duas, três, quatro entrevistas que ele deu, eles estavam fazendo tudo isso daí porque eles queriam que a inflação subisse até a meta 2,5%, 2% e só falta... Mas é a função do Banco Central destruir a moeda. É destruir de um nível que tu não destrua tudo. É o parasita que tu não tem que deixar o hospedeiro morrer, mas tu tem que sugar o máximo possível. Exatamente. O problema dessa questão conjuntural, que isso é conjuntural, dos Estados Unidos é o efeito que vai ter isso no resto do mundo, galera, porque... no nosso episódio de abril eu comentei sobre o relatório Z1 dos Estados Unidos, que é o relatório trimestral lá do Fed, que é um compilado de todos os relatórios econômicos, é tipo um balanço de todos os setores dos Estados Unidos e nele apresentava que o Fed emitiu dinheiro a rodo em 2020, isso nós estávamos em abril, o relatório que nós tínhamos na época era de dezembro, emitiu dinheiro a rodo via dívida do governo, foi o lastro para o governo... Então, o governo... o Fed emitiu dinheiro para comprar a dívida do governo para o governo gastar a rodo e esse dinheiro na época, lá em dezembro de 2020, estava, pelo relatório que eu analisei lá na época, ele estava entesourado, as pessoas deixaram parado nas suas contas bancárias, estava tudo nas contas bancárias. Agora já está, estamos em julho de 2021, já está disponível do primeiro trimestre de 2021, que é a finalização em março, então os dados de março já mostram uma reversão em um dos números que começaram a ser gastos, que é o dinheiro dinheiro mesmo, o cash, que seria o M0, provavelmente, eles não tratam com essas nomenclaturas, mas seria tipo o M0 dinheiro mesmo, assim, porém, o CDB deles, os timing savings, lá, deles não, de vocês, né, Fernanda, porque eu tenho um americano, o... O que é isso? Seria tipo o CDB deles lá, seria tipo a aplicação em renda fixa, timing savings é mais ou menos isso, né, Fernanda? Subiu, então, assim, os caras, o que caiu de cash não foi suficiente para o que cresceu de timing savings, então, assim, no líquido, os caras estão entesourando ainda muito dinheiro, então, todas as ajudas do início de 2021, ainda os caras estão sentados na grana, se tem inflação, a inflação ainda vai vir, ou se os caras gastarem na manha, isso, a inflação não vai vir tão alta, mas os caras seguem guardando esse dinheirinho e ficando em casa, e é incentivos, né, meu, o cara não vai trabalhar, se você está com um monte de dinheiro guardado no banco, está com um monte de dinheiro guardado no banco, por que eu vou ir trabalhar por uma coisa que é marginal, que não vai mudar minha vida significativamente, se eu já estou, sabe, a cabeça de certas pessoas pensam assim, eu posso discordar disso, do meu jeito de viver, mas, assim, algumas pessoas concordam com isso, e daí a vida delas é isso. É que nem eu estava conversando, estava batendo um papo com uma galera sobre essa situação atual dos Estados Unidos, os caras, né, tiraram americanos daqui, eles não zoaram, mas era uma brincadeira que a mão invisível do mercado foi derrotada pela heavy, Uncle Joe's heavy hand, a mão pesada do Uncle Joe, eu falei assim, cara, na verdade, está tendo uma percepção errada da mão invisível, a mão invisível nunca vai deixar de sair, a mão invisível, na verdade, é a estrutura de incentivos que as pessoas têm para tomar suas decisões buscando o próprio benefício, então a mão invisível, né, está fazendo com que os caras fiquem em casa e não queiram sair, trabalhar, produzir, e eu não vou entrar em toda uma questão moral, que também tem a questão moral, onde, né, o trabalho, aquela coisa do trabalho duro, a pessoa ter parte, né, da sua existência, que ele gosta de trabalhar, aquela coisa toda, não, a galera fica em casa, deixa eu perguntar uma coisa que tu falou aí, que tu acha que o FED, o Banco Central Americano, vai subir as taxas, como é que eles vão subir as taxas, eles não tem como pagar juros na dívida de 30 trilhões, se eles pagarem, sei lá, quantos por cento de juros, se eles pagarem nessa dívida de 30 trilhões, já supera a arrecadação anual do governo federal? Não, tem que ver, não, tem que ver que eles, boa parte da dívida dos Estados Unidos não é imposto fixado, não é nada imposto fixado, tudo pré-fixado, então, o que vai ficar caro é a rolagem da dívida, a dívida já emitida não vai ficar mais caro, sim, sim, desculpa, a rolagem da dívida, é, a rolagem da dívida fica mais caro. Não, quando eu falo, pode falar. Não, esse valor aí, você está falando de 30 trilhões de dólares, se eles aumentarem a base, teve um início de crisezinha no mercado financeiro americano, acho que umas duas semanas atrás, quando eles anunciaram que eles daqui a dois anos iam começar a tentar normalizar, mas, Verão, eles já tentaram normalizar as taxas de juros, que já, para quem já está acompanhando, elas estão com as taxas de juros lá embaixo desde 2008, desde 2007 para 2008, então, tipo, eles não conseguem, sempre que eles tentam subir, os mercados derretem, por quê? porque os mercados estão inundados com esse dinheiro, e para vocês entenderem como é, para vocês, eu digo, para audiência que não conhece, entender quão nojento é esse sistema, é o seguinte, o Tesouro emite a dívida, os bancos compram, os bancos privados compram as dívidas, e o Banco Central compra dos bancos privados, daí, quem está lá em cima, os bancos, estão ganhando dinheiro com essa operação para financiar o governo federal americano, eles estão ganhando dinheiro, quem é que paga a conta? Quem vai pagar a conta do Tesouro? Quem é que vai pagar a conta do Tesouro? O pagador de impostos, e é ele que vai ficar com a conta de pagar esse negócio, e quando a gente fala de inflação, crescente, endividamento, tipo, mesmo, eu concordo que essa inflação, provavelmente não vai ser uma inflação tão significativa, mas, tipo, mas a gente está encarando um período futuro de inflação maior, não só nos Estados Unidos, mas de todos os países, por quê? Porque não tem como pagar a dívida atual que os países têm, tem um país aí com 200% do PIB, ou seja, 200% do PIB, dois anos a mais de PIB, que tem que ser, tem que trabalhar para pagar a conta. Sem gastar nada. Sem gastar nada, isso não existe. Então, como é que tu paga essa dívida? Com inflação. Inflação derrete, inflação, ela favorece o endividado, e ela prejudica o poupador. Então, é isso, tipo, é um período de queimação de capital, de liquidação de capital, para pagar a dívida, e isso tudo gera o quê? Uma zumbificação da economia, porque a economia agora, em vez de ela estar produzindo justamente para crescer mercado, para expandir, para baratear os... Não, ela está trabalhando para pagar o serviço da dívida, para pagar a rolagem da dívida, e daí tu tem uma economia que fica estagnada, que é o risco que a gente está... Ainda não chegamos lá, mas quanto mais eles endividam, mais perto a gente chega daquele cenário maravilhoso keynesiano, que é a estagflação. É estagnado economicamente, não sai do zero, e ainda por cima tem inflação em cima. E, para finalizar, diga-me de passagem, era isso que os keynesianos defendiam, eles não defendiam a estagflação, mas eles defendiam que a inflação não tinha problema até a década de 70. A década de 70 deu um tapa na cara de todos eles, porque eles diziam, não, mas tu pode ter crescimento econômico e inflação ao mesmo tempo, porque daí a inflação ela vai compensar o desemprego. Porque quanto mais inflação, menos desemprego tem. está crescendo, está caro a inflação, mas não tem problema. E eu me lembro, isso foi uma das primeiras coisas que eu li quando eu comecei a estudar liberalismo, foi o Hayek. O Hayek rebatendo os caras que defendiam a inflação como algo positivo. E daí, tipo, mas o que o Hayek está falando? Ninguém defende... Por quê? As pessoas defendiam isso. E agora caímos de novo no mesmo cenário. E agora a gente vai começar a ver, que nem teve outro dia uma matéria da MSNBC lá, a inflação aumentou, isso é ruim. Mas em compensação, está aumentando os salários. E daí, tipo, é como se fosse... é um absurdo. Tudo que o Paulo falou... Paulo, é o seguinte, você parabéns, eu vou dar um parabéns aí pela fala do Paulo, você conseguiu, não, sem brincadeira, descrever perfeitamente, de maneira bem tranquila, a chamada curva de Philips, um dos conceitos econômicos do keynesianismo, que baseou o keynesianismo, que ferrou com a economia mundial nas décadas 40, 50, 60, eles diziam exatamente isso daí, um pouquinho de inflação, não tem problema, que inflação significa mercado aquecido, pessoas empregadas e tudo mais, então vamos tolerar um pouco de inflação. Veio a década de 70, como resultado dos gastos lá do Lyndon Johnson, aqui nos Estados Unidos, o Great Society, os programas sociais, ferrou, e aí teve estagnação com a inflação, aí teve que vir, né, né, o grande, esse presidente, Ronald Reagan, mas antes do Júlio falar, só a questão, desculpa de interromper, Júlio, a questão da taxa e juros, tá, o trabalho que a gente faz aqui, a gente trabalha bastante com modelos, e modelos nada mais é do que uma equação, então na equação tu coloca as variáveis lá para tu fazer estimativa do futuro, a gente trabalha com uma taxa de juros do Federal Open Market Com Committee, né, que é a taxa de juros do FED, de 0,25, talvez 0,5% até o meio do ano que vem, então o aumento das taxas de juros não é tipo 1%, nada disso, o que para termos de FED, né, já é um impacto considerável aí, então, claro que isso tudo é aposta, e não sei, o FED já mudou tanto de opinião aí nos últimos anos, quando o Trump era o presidente eles mudaram de opinião diversas vezes, então é complicado, Júlio. A gente está falando bastante dos Estados Unidos aqui, né, só para encerrar, assim, pelo menos essa parte econômica dos Estados Unidos mais técnica, quem quiser se aprofundar, a gente já citou várias vezes aqui nesse episódio, mas eu vou citar só mais uma, o Fernando Ursch, que o cara produz um material muito bom, só que é um material um pouco mais profundo, que tem um vídeo dele que eu vou colocar nas nossas show notes, que ele fala que atualmente o FED é a contraparte de todo o sistema, é interessantíssima essa análise, é um pouco técnica, assim, eu não sei se é fácil de todo mundo entender, mas basicamente o FED, ele é o comprador e o vendedor de todos, assim, bem simplificado, tá, ele é o comprador e o vendedor de todo o sistema financeiro dos Estados Unidos, ele está garantindo tudo, está tudo em cima do FED, que o vídeo do Ursch se chama a japanização dos Estados Unidos, né, porque o Japão está estagnado desde a década de 80, na final da década de 80, tá parado, ninguém, ele não vai nem pra cima nem pra baixo, tá naquilo, desde aquela grande queda que ocorreu, e tende a os Estados Unidos ficar assim pra sempre, ou muito tempo, porque os Estados Unidos é muito forte, e o FED está se metendo em tudo, está em todos os lados, ele está no passivo do balanço dos bancos, está no ativo do balanço dos bancos, ele está em todos os cantos, então, ele é tudo, ele acaba sendo tudo, o sistema financeiro dos Estados Unidos está praticamente estatizado, é um negócio soviético, assim, um negócio bizarro, bizarríssimo, assistam esse vídeo que eu vou deixar nos nossos show notes pra quem quiser dar uma mergulhada, assim, mas tá bem, bem complicado, sei que a gente tem que mover adiante aí, mas, isso que o Júlio falou é pura verdade, tem uma discussão hoje em dia aí, entre institutos de pesquisa nos Estados Unidos, a gente tem como uma das nossas fontes aqui, o Brookings Institute, a própria Heritage Foundation, a gente busca dados e tudo mais, mas a grande discussão é o seguinte, o Fed daqui a um tempo já faz isso, né, indiretamente, eles não vão se preocupar tão somente com a inflação, o Fed vai começar a atuar cada vez mais como garantidor, ainda mais, ele já faz isso, na verdade, mas como garantidor do pleno emprego, então, o Fed não vai se preocupar mais tanto só com a estabilidade monetária, que é o controle da inflação, mas eles também vão se meter em garantir o pleno emprego nos Estados Unidos. Isso é oficial, não é um negócio debaixo dos panos, isso é oficial, eles falaram isso. Não é só pleno emprego. Exato. Ou seja, eu pergunto para a galera, quando falam em controle de preços, todo mundo sabe que economicamente o controle de preços é uma bobagem, não pode controlar o preço do tomate, da batata, aí o salário mínimo, é um controle de preço também, somos críticos do salário mínimo, mas o Fed está lá controlando o preço da moeda. Aí não é feio falar, ah não, aí o Banco Central pode fazer isso. Cara, é bizarro isso, é bizarro como as pessoas se recusam a entender esse sistema como tão nefasto quanto ele é, né? Eu que, para quem ouve podcast já há mais tempo, sabe que eu odeio bancos centrais, porque fala, porque, não, porque fala, fala, desculpa, fala que eu tenho medo. Só para fechar, como o Júlio falou, temos que mover, mas esse Biden, o presidente Biden é um cara de pau, eu ainda estou na dúvida, assim, quem que está governando essa locomotiva de 22 trilhões de dólares, 30 trilhões de dólares de dívida, é cara de pau, cara de pau do Biden, agora teve o 4 de julho, né? Feriado da independência dos Estados Unidos. A Casa Branca teve a sem vergonhice, esse é o termo, sem vergonhice, fazer um tweet, fazer um post, dizendo assim, veja bem, o preço do barbecue da independência, do churrasco, o preço do churrasco para comemorar a independência está a 16 centavos mais barato do que era em 2020, veja bem, as coisas não estão tão ruins, assim, sabendo que a inflação está em 4, 5%, sabendo que o preço da madeira, da casa, está lá em cima, sabendo que não tem gente para trabalhar, ou seja, é uma palhaçada, é uma palhaçada. É que esse negócio da inflação é muito pior do que isso que a gente falou até agora. Eu não vou entrar aqui para poder fazer um rant, uma reclamação de uma hora sobre quão ruim é e só para vocês terem noção, a gente está vivendo desde a internet e tal, a gente está vivendo um ganho tecnológico absurdo de produtividade e isso está impactando tudo que é serviço, como todo mundo aqui bem sabe vivenciei isso como consumidor. Isso é extremamente deflacionário. Ganhos de produtividade eles fazem fazer mais com menos, eles fazem tipo o teu celular agora que tem aquela câmera digital que agora tu recebe a comunicação instantânea do redor do mundo, tu fala o que quiser, tu transfere dinheiro para onde tu quiser, tudo isso desmaterializou um zilhão de coisas físicas que recriam mais trabalho, mais pessoas, mais capital investido e isso tudo agora virou pó. isso tudo foi enfiado dentro da inovação tecnológica tornando ela mais acessível para um público mais amplo. Processo típico de mercado, de desenvolvimento tecnológico propiciado pelo mercado. Bom, ou seja, se a gente está vivendo num momento onde está tendo um ganho de produtividade enorme, a nossa inflação ela não deveria dar zero, ela deveria ser negativa, a gente deveria ter deflação. E existem dois tipos de deflação na Evolve, existe a deflação tecnológica, que é justamente isso. Vou comprar um computador, lembra quando o computador veio, vou comprar um computador caro, outro ano está mais barato, e daí do outro ano mais barato ainda. Então eu estava vivendo um ganho de produtividade tecnológica, estava permitindo o preço do computador cair, como foi explicado lá no episódio 104, se não me engano, que é sobre o ápice do capitalismo, falando justamente sobre a indústria de semicondutores e como a lei de Moore avançando, diminuiu o custo dos chips e blá 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 blá. Bom, ou seja, a gente deveria estar vivendo um momento deflacionário, onde a nossa moeda deveria estar ganhando o poder de compra, porque as coisas têm mais oferta para um custo menor. E ao contrário, a gente tem inflação e a inflação que atinge especificamente itens de consumo, itens, bens de investimento, de consumo, que são mais escassos, que são coisas mais distantes do dia-a-dia de compra, que nem, por exemplo, imóveis. Então, no momento onde você tem impressão monetária desenfreada, que nem está acontecendo nos Estados Unidos, o que acontece? Bens escassos passam a ser mais disputados, porque aquele banquinho, aquele banquinho amigo do Banco Central, que ganhou o dinheirinho para fazer o swap do título da dívida americana, que ele devolveu para o Banco Central em troca de dinheiro, ele pegou esse dinheiro e ele inunda o mercado com esse dinheiro novo, ele põe mais dinheiro no mercado, ele põe mais dinheiro enfim, tem variadas maneiras pela qual os ativos recebem esses valores, enfim, a economia monetária recebe esses valores, e o que acontece? Tem a BlackRock, que eu acho que é o nome, uma empresa que está comprando um monte de imóveis ao redor dos Estados Unidos, os caras estão comprando e isso, tipo, e o preço dos imóveis não para de subir. Então, a inflação não está pegando a subida do preço do imóvel, no máximo, a inflação, que nem no Brasil, ela pega o preço do aluguel, ela pega o preço da locação, ela não pega o preço do imóvel. Só que é isso que é a grande sacanagem, porque quem não tem o imóvel, quem não tem propriedade, está cada vez mais longe de ter essa propriedade, porque os bens escassos estão recebendo esse dinheiro a mais e estão ficando cada vez mais escassos. Então, o preço do imóvel que está subindo está justamente tornando mais inacessível o preço do imóvel para quem não tem imóvel. Ou seja, você está punindo o cara que tem menos recursos. Não é isso, Fernando? Exatamente. Geralmente, quando há mais impressão de moeda, os primeiros a receber a nova impressão de moeda são os mais bem conectados com o governo e é eles quem compram esses bens que estão cada vez mais escassos. Isso que o Paulo falou, eu quero compartilhar uma história rápida sobre os ganhos do capitalismo, os ganhos de produtividade e os Estados Unidos ainda fazem isso muito bem, que faz com que os produtos, os bens e serviços tenham acesso a grande parte da população média, de classe média e pobre também. Eu fui para Las Vegas fazer um passeio e Las Vegas é na divisa com Arizona e eu pesquisei ali na divisa de Nevada com Arizona tem uma das cidades mais pobres dos Estados Unidos, no meio do deserto do Arizona. Eu dei uma pesquisada lá realmente no nome da cidade confirmei a renda per capita assim ó, 15 mil dólares por ano, a galera recebendo mil dólares por mês praticamente por família, uma cidade pobre mesmo. Claro que isso é renda per capita média, tem uns que ganham mais, outros ganham menos. E eu fui lá visitar essa cidade pobre para os pradões americanos, caminhei por lá, entrei no coffee shop para pedir um café e a moça demorou para me atender ali porque ela estava distraída no seu smartphone, que era um iPhone assim, um iPhone, sei lá, o XR, iPhone X, alguma coisa assim. E tu via caminhonetes Ford, Toyota, passando por aquela cidade, ou seja, os ganhos do capitalismo para as pessoas que teriam, teoricamente, menos condições, os ganhos de produtividade fazem com que esses bens fiquem disponíveis para a maioria da população quando nós temos, claro, livre mercado. Mas isso que o Paulo Fala é verdade, entendeu? Os mais bem conectados acabam tendo acesso primeiro e quem não tem conexão com o governo, quando tem a impressão de moeda desse jeito, acaba ficando mais desfavorecido nesse processo de compra de bens e serviços. Eu vou colocar no show notes ali um blog da Lynn Alden, que é uma macroeconomista ótima, tira essa passagem, ela tem um post ali sobre inflação e ela inclusive falou uma coisa que eu não esperava, ela falou que em momentos ela mostrou alguns dados empíricos americanos, porque ela é americana, mas sobre como a inflação, ela sim, ela prejudica, obviamente, a economia, mas ela não necessariamente ela vai prejudicar necessariamente os mais pobres mais, porque embora sim eles sejam afetados com a inflação diretamente nos bens de consumo e nesse problema, por exemplo, dos imóveis, tudo isso que fica mais longe deles, eles também têm muita dívida, o pobre tem dívida e daí a dívida é diluída por essa inflação. Então isso vai depender muito do cenário que tu tá, qual é o nível de endividamento, se essas pessoas conseguem tirar dívidas num cenário que nem o brasileiro, onde o pobre não tá nem inserido no sistema financeiro, ele só fica com a conta, ele não fica com mais nada. Então, e digamos, aqui no Brasil, a gente vai falar também, é tipo, ah, vem o estímulo monetário do Bolsonaro, do Guedes, dá a bolsinha lá pro cara, o cara ganha grana, tipo, a bolsa dura, sei lá, alguns meses, mas o aumento de preços, resultado da inflação, da impressão monetária que usaram pra pagar essa bolsa e mais algumas coisinhas, isso fica depois, a bolsa acaba, fica aumentando o preço. Exato, forever, Laura. Tava lembrando aqui, agora tava dando... Só mais uma outra coisinha sobre isso aí, tem uma notícia daquele site, Business Insights, que cita isso que o Fuchs falou, vou colocar na showmodes também, claro que são alguns casos que estão ocorrendo nos Estados Unidos, mas vai saber até que ponto isso é significativo, essa Black Hawk que o Fuchs citou, está com... É Black Hawk, né? Eu achei que era Black Rock, mas enfim, Black Rock provavelmente seja... Essa empresa de investimento está comprando bairros inteiros nos Estados Unidos com overprice em cima do anunciado. O que é overprice? Pagando mais do que está sendo anunciado, o cara está vendendo uma casa por um milhão, o cara chega, te paga um e meio, sai agora, entendeu? Para pegar isso quanto antes, é tipo uma... Claro que isso aqui é tipo o cara que está prevendo um apocalipse, mas parece que os caras estão vendo alguma coisa que vai acontecer muito rápido e eles estão fazendo tudo muito rápido, estão comprando os imóveis muito rápidos, mas assim, é uma amostra de uma população não muito grande, então eu não sei se isso é significativo dentro disso, mas os caras inteligentes do jeito que são fazendo isso, algo tem, entendeu? Os caras estão comprando os imóveis de uma forma muito rápida, muito, muito rápida. E não é só isso, a galera está se informando sobre o que está acontecendo, esses conhecidos e amigos que eu tenho que são corretores de imóveis, nas nossas conversas eles falam o seguinte, que quando tu vai comprar uma casa tem o lance, tu dá o chamado offer, tu faz uma oferta e aí tem... Eles estavam comentando o seguinte, que os compradores que estavam interessados nas casas, eles dificilmente tinham condições de bater a primeira oferta que foi feita, tipo, eles vão comprar uma casa quanto está? 360 mil dólares, mas o cara fez uma oferta para 440, aí os caras vão dizer, pô, mas aí tu liquida comigo, tia, como é que eu vou fazer uma oferta maior do que isso daí? Então, tem alguma coisa aí, uma coisa é certa, a hora que esse negócio quebrar, aí é o seguinte, mano, aí, aquele ouro que eu tenho lá guardado, que nunca ninguém deu bola, os bitcoins, que a galera está dando risada de mim agora, hahaha, tu viu? Eu não tenho, eu não tenho. Não, não, tem, eu digo, o pessoal está dando risada, sério. Não, tem gente, pô, o bitcoin estava 68 mil dólares, 69 mil dólares, agora cai para 30 e pouco, tem galera, acho que, acabou de novo, morreu. Morreu. Aí tu fala para eles que um ano atrás, um ano e meio, estava 3 mil dólares, mas não, os caras olham só para, né, mas está bom. Mas tudo isso está sendo resolvido já pelo próprio governo Biden, porque a Janet Yellen, a secretária de tesouro dele, está fazendo campanha pública junto ao G20, que é o grupo dos 20 maiores economias do mundo, para aplicarem um imposto global de 15% mínimo sobre todas as empresas, né, desculpa, multinacionais e empresas de tecnologia. Isso não necessariamente eles estão falando de aplicar isso sobre a, sobre a padaria da esquina, mas se eles soubessem que na padaria da esquina brasileira o cara médio ele vai pagar, ele vai pagar, não necessariamente ele paga tanto assim, porque se ele está no simples ele paga uma carga barata, mas se ele botar o custo contador, tudo isso, é somando, mas o ponto é 15%, por quê? Porque tem um monte de empresa que faz arbitragem jurisdicional, né, isso é uma coisa maravilhosa, que é tipo, eu ganho tanto dinheiro que eu tenho dinheiro suficiente para contratar os melhores contadores e advogados ao redor do mundo, para justamente fazer os meus lucros migrarem de jurisdições para evitar uma taxação maior e poder preservar mais esse valor. Esse valor. Por que que, como é que tu acha disso, Fê? Tu acha que isso é ruim? Tu acha que é ruim ela botar esse imposto? Péssimo, ruim, isso aí é o seguinte, porque o presidente Trump anteriormente fez uma, a verdade que o Trump tentou fazer com o tax cut dele, que é o corpo... O corte de impostos. A gente tem que falar português aqui, vamos lá, com os nossos forços. Tá certo. O corte de impostos lá do Trump, que passou, morreu, já foi, não é mais presidente, cortou lá quase 50%, não 50 pontos percentuais, quase de 39 para 21, ele estava tentando fazer uma realocação das cadeias produtivas mundiais, porque na cabeça do Trump, e eu discordava da política dele com relação a isso, ele queria fazer os Estados Unidos voltar a ser uma potência manufaturadora. Como é que se diz? Manufaturadora, assim? Uma potência... Uma potência industrial. Industrial, isso. Uma potência industrial. Queria trazer de volta, né, as empresas que mandaram fábricas para a Ásia e tudo mais, cortando impostos sobre as corporações. Na verdade, o poderio econômico americano está nos serviços, serviços tecnológicos e sobretudo financeiros. Aquela coisa das vantagens comparativas, cada um especializa naquilo que é bom. Então, o Trump cortou impostos e fez alguns outros países deixarem de serem competitivos, né, com essa questão, nessa briga das economias globais. Aí entra o Biden e o Biden para justificar os planos, os gastos de infraestrutura, de melhoria em água potável, de plano para a família e bolsa bala, e bolsa candy, bolsa chocolate que o Biden quer fazer, ele vai ter que aumentar impostos. E para aumentar impostos, ele vai ter que, sei lá, ele quer aumentar de 21, que está agora para 28, mas ele quer fazer o seguinte, galera, economias do mundo, vamos aumentar os impostos sobre as corporações, todo mundo junto, vamos fazer uma taxa de impostos mínima aí, né, para a gente poder competir junto, porque o Biden querendo aumentar impostos, ele pode acabar fazendo os Estados Unidos perder um pouco de competitividade. Antes do Júlio falar, isso é totalmente ruim, totalmente nefasto, por exemplo, a Irlanda tem uma taxa sobre as empresas de 12%, e aí, o que esses países vão fazer? Vão fazer bullying na Irlanda para fazer a Irlanda aumentar? A Estônia lá, sei lá, a Estônia cobra quando? Deve cobrar 10, 8, 5. Mas eles estão oferecendo algumas migalhas de volta, né, eles têm que fazer os caras aceitarem de alguma maneira ou outra. Fala, Júlio. É, eles estão dizendo que os países pequenos, esses, vão sair em vantagem porque boa parte dos tributos são auferidos nas sedes das empresas também, né, então eles querem uma dessas, uma dessa, uma, algo que compõe esta proposta é que os impostos sejam auferidos nos impostos de lucros, sejam auferidos no lugar onde já é prestado o serviço e não na sede da empresa para dar essa contrapartida para os nanicos aí, para os, como o Google no Brasil, tributa pouco no Brasil, entendeu, em outros lugares, não, não só por causa da taxa, provavelmente também por causa da taxa de juros do Brasil que é alta, mas pela sede deles não serem aqui, eles conseguem se livrar fácil disso, então eles querem botar aqui que os tributos sejam feridos lá na base, mas eu quero fazer uma pergunta para ti, Fux, para ti, olha só, os governos são essas instituições ultrapoderosas e que, que não para tirar dinheiro da população, tá, e as grandes corporações, Big Techs, Google, essas porcarias tudo aí, essas porcarias não, os caras prestam um baita de um serviço, mas esses caras são... Filionaires, quem diria o Bernie Sanders, exato, eles também são fortes, né, eles estão, essa briga é entre os dois ou essa briga é dos dois contra o outro alguém que está fora dessa briga? Ah, essa é uma boa pergunta. Pois é, sabe, eu tenho, eu não sei responder necessariamente, eu acho que quem vai pagar a conta vai ser a gente, né, a empresa não paga, tipo, ela vai, quando o imposto de uma empresa sobe, seja qual for o imposto, digamos que a empresa está no mercado competitivo, ela está disputando margem, com o concorrente, ele já está estabelecido no mercado, quando sobem os impostos e está todo mundo ali já no mercado competitivo, o que vai acontecer? Só vai diminuir o tamanho daquele mercado, porque elas vão ter que subir um pouco, pelo menos uma parte desse preço do imposto, ela vai ter que repassar, ela não consegue absorver, ainda mais se ela já está apertada de margem, e isso faz com que o preço dos produtos fique mais caro, e quando fica com o produto mais caro, você diminui o número de pessoas que conseguem acessar aquele mercado, então, quando você sobe o imposto, eu vou dar um exemplo, o Google, se eles passarem esse negócio aí de 15%, eu na minha empresa eu uso, eu contrato o Gessute, que é o negócio do Google lá para e-mails e para agenda e tal, que eu uso há muitos anos, tipo, vai aumentar o meu custo aqui no Brasil desse negócio, tudo isso porque o Biden quer distribuir dinheiro lá nos Estados Unidos, então tipo, vai aumentar o custo para mim, ah, mas tipo, vai aumentar 15%, não vai ser uma catástrofe, mas sem gente que não consegue, daí ao ter que escolher entre o preço do serviço do Google com 15% a mais ou uma empresa nacional com serviço inferior, coisa, as pessoas vão parar de usar tanto aquele serviço, então não é necessariamente bom para o Google, ainda mais se ele vai estar sendo taxado numa maneira diferenciada em relação ao cara que tem uma empresa que não é uma multinacional, que não é uma big tech, então vai criar uma simetria dentro desse mercado, só que óbvio, existem assimetrias enormes nesses mercados de variadas coisas diferentes, no final das contas quem vai pagar sempre essa conta é sempre o cidadão, é sempre o indivíduo, é quem paga, não existe corporações, governos, tudo isso são ficções jurídicas que a gente tem estabelecimento de regras, tudo é fictício, é uma coisa que a gente foi determinado, discricionário, ok, acordado voluntariamente, as pessoas se reúnem, fazem empresas, constroem, mas a empresa não existe, existe uma organização que tem indivíduos dentro, e esses indivíduos vão pagar essa conta de variadas maneiras, então aumento de imposto só vem para o indivíduo, é quem paga a conta no final, ponto. É, que nem aquela questão das tarifas do Trump, que o objetivo talvez tenha sido interessante, que é fazer frente, peitar os abusos do Partido Comunista Chinês, lá da China, isso antes, pré-pandemia, no meio da guerra comercial, inclusive tem um episódio nosso lá do Conexão Boston sobre trocas comerciais, o Trump queria peitar o Partido Comunista Chinês, o expediente que ele se utilizou foi através das tarifas, quem pagou foi o consumidor norte-americano, que é quem vai pagar o cara que consome na ponta, mas, a pergunta do Júlio, muito boa, por sinal, eu acho que é um conluio entre os governos e as grandes corporações que no final terão condições de pagar esse imposto, é chamado Chrony Capitalism, infelizmente, e eu vou utilizar um exemplo... Capitalismo de compadril. Exato, capitalismo de compadres, ou, né, esse capitalismo entre governos e grandes corporações, vou utilizar como exemplo o exemplo da Amazon, grande Jeff Bezos, uau, o cara começou lá num escritóriozinho quebrado, a Amazon hoje, né, uma empresa super eficiente, impressionante que a gente consegue fazer através da Amazon online, mas quando o governo de alguns estados aqui nos Estados Unidos, Nova York, estado de Washington, lá em Seattle, veio com aquela coisa do salário mínimo de 15 dólares a hora, o Amazon foi o primeiro a falar, eu tô dentro, pode estabelecer o salário mínimo de 15 dólares a hora pra todo mundo no estado, porque a Amazon pode pagar. O que que isso aconteceu? O cara que tinha o quiosque na esquina, um indiano, empreendedor, que tinha o negócio dele, que fez aquele negócio e a vida dele, né, gerando renda, produzindo riqueza na comunidade dele, não tinha como pagar o salário mínimo pro funcionário, o dono daquele estabelecimento, o empreendedor, teve que virar motorista da Amazon, ou seja, o salário mínimo fazendo destruição de riqueza. É uma analogia parecida com essa taxa mínima global, entendeu? Essa minha pergunta eu fiz pra vocês, porque eu tenho uma dúvida disso tudo que eu li sobre esses esses novos impostos, estamos gravando esse episódio no dia 10 de julho, no dia 9, ontem, o G20 Finanças, que são os ministros de finanças, os secretários de finanças do G20, se reuniram pra fazer o alinhamento disso tudo aí, porque eles querem botar um monte de gente dentro, vou colocar o link ali do Correio Brasilense, uma matéria bem explicada do que foi definido, mas assim, não fala de brigas com as big techs, que são as que supostamente são as que estão mais sofrendo, as big techs tem uma sinergia muito grande com esses grandes governos, então tem coisa aí que a gente é que tá pagando pato, entendeu? Tem coisa assim, que a gente tá pagando pato de fato, porque tá muito liso, isso é muito simples de se fazer, China também, não se escuta falar nada de oposições da China sobre isso, a China tá dentro do G20, então não tem assim de oposições, não tem brigas, eu não achei, pelo menos em nenhuma das matérias que eu li, que a China esteja contrária a tudo isso, então tá tudo muito estranho assim pra mim, tá tudo... A gente vai pagar, a gente vai pagar e os danos... A gente vai pagar, exatamente, nós estamos movendo... E é algo mais complexo do que eu consegui analisar nesses meus últimos dias lendo assim. Com toda certeza, veja bem, vocês são pessoas muito bem informadas, a gente não tá falando aqui com alguém que recebeu informação do tiozão do WhatsApp, ou comentário do tiozão do churrasco, Paulo, Fux, eu, nós somos pessoas informadas. O que eu tenho notado, e o século XX foi o século do progressivismo, não há comunidade, negar, quando virou lá, e foi com a criação do Banco Central Norte-Americano em 1913, a criação do FED, começou a ferrar com a vida do indivíduo em escala regional, nacional, global. O que eu tenho notado com essa pandemia toda é uma escalada exponencial, infelizmente, em direção a diversos tipos de autoritarismo. Autoritarismo, um consenso, não há mais, por exemplo, não há mais diversidade de visões e de opiniões sobre certas coisas. É que nem a questão do eu acredito na ciência. Ah, eu acredito na ciência, a ciência determinou os lockdowns, mas tem milhares de cientistas que estão recomendando outra coisa. Então, tu acredita na ciência que concorda contigo, e tu quer estabelecer isso para todo mundo. É que nem a questão da... Ciência não tem que acreditar, né? Ciência tem que duvidar, na verdade, sim. A pessoa que fala que acredita na ciência é a mesma que me veio dizer depois por que o meu dia vai ser assim por causa do signo. É que nem a questão da unidade, a questão da unidade interessante. O Joe Biden deu um discurso inaugural dele dizendo a questão da unidade, vamos unir o país. Eu estava ouvindo um podcast essa semana muito interessante sobre um podcast sobre economia, macroeconomia, e o cara que estava sendo entrevistado deu o exemplo da questão da unidade. Tempos atrás reuniram um padre católico e um bispo protestante e os dois concordaram, assim, vamos fazer unidade agora entre as nossas vertentes de cristianismo, vamos nos unir. Então, os dois concordaram, temos que unir, é verdade. Aí foram para o bispo protestante e falou assim, então você, como protestante, você aceita que o Papa é o representante de Deus na Terra, aí o cara falou, não, não aceito, não, peraí, também não dá, aí foram para o católico, tu aceita que o Papa hoje não seja mais o representante, não, não dá. Então, essa questão da unidade, é unidade se tu concorda comigo, na verdade. Então, a diversidade de produtos, de bens, de serviços, o livre mercado que traz essa diversidade é uma coisa boa, entendeu? Então, o que eu noto é uma unificação aí global, uma conformidade global e uma certa forma de autoritarismo e esse imposto global nada mais é do que mais um capítulo dessa história toda aí, quem só não vê, aí, mas se eu falo isso, eu sou terraplanista, eu sou do Olavo de Carvalho, eu sou Bolsominion, eu sou Trump, entendeu? Esse cara é bizarro. É difícil, é difícil ter, assim como do outro lado é verdade, entendeu? Os caras chamam o cara de comunista, de sei lá eu. Se não tivesse Bitcoin, eu estaria muito triste, porque eu estaria triste não, eu estaria pessimista, porque tem o, postei no meu Twitter, ninguém deu bola, ninguém dá bola para essas coisas, mas eles estão aí, eles estão falando, é só ver o que que esses caras declaram. O cara lá do BIS, que é o Banco Internacional de Settlements, que é o Banco Central dos Bancos Centrais. O guardão aquele? O guardão aquele, parece o diabo da... O cara é gigante, velho. É gigante. Em outras palavras, que ele lá vai concorrer a ser o imperador no Star Wars, ou Darth Vader. Ele falou isso, está no discurso gravado, e eles falam abertamente, ele falou, não, quando tiverem as... Opa, minha câmera esperou. Quando tiverem as moedas, as moedas digitais de bancos centrais, todas operando, a gente vai poder justamente manejar a economia melhor, a gente vai poder acompanhar todos os gastos de todo mundo e, tipo, e cortar elas de gastarem naquilo que a gente não acha. Ele não falou que é naquilo que é a gente, né? É naquilo que é ilegal, naquilo que é proibido, naquilo que o Estado determina que não pode, não vai poder. E esse eu já falei, esse eu acho que é o grande ataque que eles vão fazer o Bitcoin daqui a alguns anos. Ainda a gente está longe disso. Então, mas, é tipo, eles estão falando, e é isso que essas moedas, tipo, PIX, essas porcaria tudo aí, o que é o negócio? O negócio é que todo mundo tem um incentivo econômico pela agilidade que aquilo proporciona dentro do festival de regras estatais, eles têm um negócio que favorece justamente uma transação mais fácil, e cria um incentivo econômico para as pessoas irem, eu mesmo tenho PIX, por exemplo, as pessoas migam por essas moedas, e assim que a velha guarda falecer e eles conseguirem se livrar do dinheiro em papel e fazer todo mundo transacionar a partir de um celular, todos os gastos vão ser regularizados dentro da plataforma estatal, ou seja, o Estado vai saber tudo o que tu gasta em tudo que é lugar, e você diz, ah, mas tu não tem nada a esconder, qual é o problema? Tipo, isso depende de onde é que tu está morando, quais as regras que passaram na tua jurisdição, certamente todo mundo vive com regras que são imorais perante o que se acredita, e certamente tem um monte de coisa que ninguém faz direito, todo mundo tem telhado de vidro perante o Estado, porque é impossível seguir todas as, um zilhão de regulações e regras, é tipo, é impossível, se botarem um guardinha fiscal de trânsito acompanhar qualquer pessoa dirigindo, vai ver que o cara vai quantas vezes vai cometer infrações de trânsito num negócio de andar um quilômetro, não só de trânsito, qualquer coisa, qualquer coisa, tu andar numa calçada provavelmente tu está fazendo alguma coisa de errado, tudo, tudo, tudo está errado, pela quantidade de regras que existem. Isso vai criar o quê? Cria um sistema totalitário, onde eles estão controlando todas as transações e eles podem acompanhar e podem te cortar, eles podem te favorecer a consumir, agora deu crise porque o sistema inflacionário podre fiat deles explodiu, agora todo mundo tem que gastar dinheiro para poder reativar a economia, então agora vai ter desconto no teu dinheiro se ele ficar parado na poupança lá, tu vai começar a perder dinheiro, eles vão poder fazer isso, vocês estão entendendo o nível de problema que isso vai ser? E aqui eu estou botando meu chapeuzinho de alumínio, mas não precisa, mas é só ler o que os caras falam, eles estão dizendo essas coisas, é aberto, é ridículo, as pessoas falam, ai, mas esse negócio de globalismo é coisa de consenso, não, eles estão falando, eles falam publicamente, se vocês não estão prestando atenção, isso diz mais sobre você só que sobre eles, entendeu? cara, e assim, e é o meu chapéu de alumínio que eu sempre falo, que é o que eu uso sempre, e eu sei os limites dele, eles são, do que eu vou falar, ele passa um pouco, mas os governos estão completamente quebrados, assim, os governos estão completamente quebrados, essa instituição mundial fazendo uma moeda e ela conseguindo salvar os governos, vai pegar, vai conseguir capturar os governos, eu já falei isso aqui, então assim, o caminho de unificação de uma entidade mundial está muito simples de se fazer, muito fácil de se fazer, sem guerra, sem nada, tipo, na boa, na boa, voluntariamente, os governos vão se submeter porque eles vão estar quebrados, eles não vão ter o que fazer, eles não vão ter moeda mais porque, assim, eles são burros o suficiente para não entender que a moeda é o que salva eles, eles conseguem se endividar em cima da moeda e a moeda é o que faz essa bagunça deles andarem, eles vão entregar a moeda para essa superpotência, sei lá o que que é isso, e essa superpotência vai tomar eles tudo, esse imposto já vai estar mais ou menos alinhado, que é uma das, uma das atribuições do Estado, que é a tributação, e esse tributo, tipo, pode ir numa contraparte em alguma operação e direto para essa entidade, deu, acabou, acabou a autoridade local. É bizarro, velho. É muito preocupante, por isso que a gente se preocupa com o futuro, né, eu e muitas pessoas, acredito que vocês também, com o futuro dos Estados Unidos da América, que não é nada daquele país que foi fundado, está muito mudado, mas ainda assim, ainda assim há alguma liberdade. Agora eu quero falar de Brasil, porque a gente ainda tem o Brasil ainda. Vou só fechar a cortina. Fala, vai lá, termina. Não, que é o seguinte, eu gosto... Fechar a cortina é bom. Eu gosto muito de história, principalmente história econômica, né, eu estava lendo aquele livro que até já recomendei aqui, é um livro meio, 2010, 2011, Reviving the Invisible Hand, como, né, nós teríamos que reviver o século XIX, que foi um século de muito laissez-faire, livre capitalismo, livre mercado. Esse livro diz que a história das sociedades e economias mundiais é uma história baseada no autoritarismo, no Estado grande, na época dos reis, na época dos impérios, e os Estados Unidos, quando foi fundado lá, foi um desvio de todo esse governo. eles tentaram criar uma sociedade com poucas regras, com que a maioria conseguisse fazer alguns checkbox, tipo free speech, isso, liberdade, vida, entendeu, liberdade, vida, liberdade de expressão. Isso, regras limitadas, onde conseguisse abarcar uma grande maioria diversificada, entendeu? Então, os Estados Unidos foi um dos países que foi contra a maré histórica de autoritarismo, e tudo isso aí está prestes a terminar, entendeu? E a onda, a tendência, é o globalismo, como vocês falaram aí, e não é na internet da conspiração, como o Fux falou, cara, os caras falam de lá, nas conferências, The Great Reset e tudo mais, aí no futuro, o Júlio vai querer no site dele lá, colocar que nós vamos estar todo na nuvem, na internet, vai estar tudo lá, vai criar um artigo criticando, dizendo que eles são autoritários, e eles vão controlar os views, derruba, não deixa ninguém ver, entendeu? Te cancela a tua conta no site, não pode mais, não pode mais ter site. Não, e daí fode da vida, te tira tua grana, entendeu? Te tira tua grana, simples. É por isso que, tipo, o Bitcoin é uma opção, é a única salvação contra isso, por isso que, tipo, é a única chance de a gente lutar contra esse negócio se as pessoas entenderem essa moeda. Agora, eu queria falar do Brasil, porque já avançamos bastante no nosso podcast, e a gente tem que falar aqui do parquinho local. E o nosso grande ministro liberal, Paulo Guedes, veio com mais uma, depois de depreciar a moeda brasileira ali, expandir a base monetária absurdamente, durante a pandemia, até deu um desconto, porque, né, todo mundo fazendo, se ter impedido eles, impeachment, estimado o Bolsonaro, se eles não tivessem feito, e, como vemos, já que estão trancando as pessoas em casa, no mínimo, que elas têm que ter um negócio para sobreviver, mas é aquilo, a inflação, não existe almoço grátis, então, a inflação veio. Agora, o tio Guedes resolveu botar uma reforma tributária que aumenta tributos e não simplifica nada. Então, não é reforma tributária, na verdade, é só um pacote de aumento de impostos, que eles dão uma embaralhada ali nas coisas, muda, tira um pouquinho desse grupo, põe um pouquinho para o outro, e eu acho bizarro isso, o quanto o Paulo Guedes está se sujeitando, se sujeitando para se manter no poder, tipo, porque, claramente, ele está tentando fazer isso, porque até a proposta de taxar dividendos que vem na proposta de reforma tributária, a ideia seria usar esse valor para financiar uma bolsa para as pessoas mais pobres, ou seja, isso é claramente um populismo eleitoral, onde tu tira de uns e dá para outros, claramente com o objetivo de cooptar uma base versus a outra, e tipo, para quê? Qual é o grande objetivo? Só pode ser um, reeleger e ficar mais quatro anos no poder, e daí, tipo, é muito fácil o cara perder a mão, né, tipo, de vou intervir um pouco para, tipo, porque eu preciso, porque senão eu não consigo fazer operar esse negócio enorme chamado Estado ineficiente e tal, eu tenho que mexer alguma coisa, só que é muito fácil tu perder a referência até onde é que é aceitável tu ir, tipo, o Paulo Guedes, vai ver, já cruzou a linha do aceitável e ele vai embora, ele não está nem olhando para trás, ele não está nem olhando para trás, ele está, tipo, essa proposta tributária é horrível, é horrível, porque, tipo, isso é uma coisa meio óbvia, você vai pensar, como é que se faz reforma tributária? Bom, se tu vai ter reforma tributária, tu vai mudar o status quo, o status quo tem ganhadores e perdedores do status quo, única maneira de fazer uma reforma tributária no qual tu não vai fazer o status quo se virar contra ti, é se tu não piorar a situação do status quo, então tu não, tu até pode piorar de alguns grupos e ganhar para dar um apoio maior para outros, politicamente fazendo um cálculo, mas o principal, ao meu ver, o mais fácil seria assim, olha, se a gente tiver um ambiente onde o estado está efetivamente diminuindo, onde a gente está tendo menos gastos, e diga as passagens se o Paulo Guedes e companhia tem mérito, porque não fizeram um concurso público, não deram aumento do profissionalismo, e isso justamente foi uma coisa que primeira vez em sei lá quanto tempo o Brasil teve uma queda nas despesas, só que tu tem que ter uma queda de despesas grande suficiente para que tu consiga tirar a tributação daqueles grupos que estão sendo mais punidos pelo status quo e não transitar isso para uma inflação, um imposto maior sobre aqueles que estão pagando, que podem pagar, tipo, tu tem que diminuir para aqueles que estão pagando demais para no mínimo tentar equalizar e nisso tu conseguir reorganizar os tributos. Se tu vai fazer reforma tributária quando tu não tem superávit, quando o governo está gastando mais que a recada, quando está endividado que não é o caso, especialmente endividado que não é o caso do governo brasileiro, tu inevitavelmente não pode abrir mão de receita. E daí se tu não pode abrir mão de receita, o que adianta fazer reforma tributária foi só reorganizar, criar um bando de novas causas para advogados tributaristas entrar com a ação Brasil afora e tipo, tu não vai resolver em nada o problema porque tu não está nem simplificando impostos que essa proposta do Guedes não simplifica impostos então não é reforma tributária, não é, é uma deforma é uma deforma tributária, um assíntico. E ele falou nessa semana numa reunião com empresários que ele falou que não ia abrir mão dos 20% de lucros e dividendos e usou uma frase e usou uma frase infelizíssima no meio dessa reunião falou sobre a cesta básica parem de doar a cesta básica paguem impostos sabe, o negócio é assim é o oposto do liberalismo como o Jean Turco publicou nas redes sociais dele é o oposto do liberalismo cara, tu deixa que a iniciativa privada resolva problemas locais e tu não pega tributo se a iniciativa privada está resolvendo problemas locais cara, é bizarro o cara passou o limite assim, totalmente o Hélio Beltrão que era um apoiador dele até pouco tempo largou de mão o Paulo Ebel também tem dado umas porradas gigantes nessa deforma sabe, os caras os principais nomes do liberalismo que até pouco tempo estavam apoiando assim, já era ninguém mais está apoiando o cara o cara fez bosta atrás de bosta o Hélio Beltrão publicou uma charge esses dias que o Paulo Guedes estava fora da Kombi porque existe aquela história da Kombi liberal do início dos anos 2000 que eram poucos liberais então cabiam numa Kombi e daí uma chargezinha empurrando o Paulo Guedes para fora o cara está fora da Kombi o cara não é liberal o cara não defende liberdade não tem mais como apoiar é triste isso eu gosto de tarefas difíceis e impossíveis então eu vou tentar defender o Paulo Guedes não, estou brincando não, ótimo não, não vou defender o Paulo Guedes não eu não vou defender porque não tem não tem como não é defender pode ser o brilhante que for pode ter a carreira que tenha é impressionante como o governo antes de eu falar do Guedes na iniciativa privada é assim o que que tu tenta fazer para os teus clientes né maneira simples e maneira efetiva de que eles de forma que eles entendam tudo e o governo faz o contrário tudo que o governo faz em termos de reformas leis tributos é complicado ninguém entende difícil de entender demora meia hora para explicar né somente um advogado tributarista vai lá e explica nos detalhes e é ineficiente eu me lembro campanha presidencial de 2016 aqui nos Estados Unidos nas primárias republicanas uma das candidatas nas primárias era a CEO da HP da empresa de computadores a Carly Fiorina e ela ficou famosa porque ela queria fazer uma reforma nos tributos norte-americanos e ela ia para o debate com uma folha em branco e dizia assim o meu código tributário vai caber em uma página e mostrava a página para a galera vai estar nessa página no meu código tributário se eu for presidente ou seja vou simplificar o máximo que eu puder entendeu o que o Paulo Guedes está fazendo está ao contrário ele está só complicando e como vocês falaram anteriormente aumentando impostos ele começou muito bem com o diagnóstico que ele deu eu me lembro que a gente até fez podcast sobre isso sobre o problema da economia brasileira um dos grandes problemas da economia brasileira é o gasto público é a dívida do setor público que faz os juros serem altos faz a inflação galopar a ineficiência governamental aumenta o risco Brasil então o diagnóstico foi correto talvez o que ele esteja esteja querendo fazer com aumento de impostos é calibrar essa questão de gastos e receitas mas é uma bobagem totalmente ruim ineficiente parece que tem vai estar nos show notes nós vamos compartilhar provavelmente mas tem uma questão de bitributação vai tributar os dividendos deixa eu explicar isso então o que que acontece dentro da proposta a ideia é tu diminuir o imposto de renda pessoa física pessoa física também é mudar um pouco a classificação mas diminuir até o da PJ mas tributar depois os dividendos então tipo quando tu tributa os dividendos o que que é dividendo dividendo é lucro isso aqui no Brasil tu já paga contribuição social sobre lucro líquido tu já paga imposto de renda pessoa física e jurídica e daí depois tu vai pagar imposto sobre dividendos então tu tá pagando quantas vezes sobre lucro isso que nem eu já falei em outros outros podcasts o que que é o lucro o lucro é o motor do reinvestimento do crescimento de capital ele é o que permite o país acumular capital e sair da miséria então quando tu tributa o lucro tu tá tirando o capital daquilo que é a base pra tu ter mais capital no futuro então por que que o Brasil é pobre? porque cobra 20% sobre a folha de salário ou seja já dificulta o cara a ser empregado e se tu for contratado e a empresa der o lucro daí eles tributam três vezes o lucro depois tipo não tem como dar certo e tem aquele discurso que chega assim infantil assim sabe de falar mas os outros países tributam dividendos cara mas vai catar coquinho os outros países não tem esse esse resto de tributo que tem a gente cara tu não pode comparar banana com laranja entendeu comparar o laranja com laranja tu quer botar 20% de dividendos tu bota o resto tudo igual então dos outros mas não é ele cara não não tem sentido o discurso dele é completamente ilógico tratar todo mundo como imbecil não tem cara não há lógica pra isso ele tá ele tá eu acho que ele tá botando aquele negócio assim eu 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 tentei e vocês não aceitaram entendeu só pode na minha cabeça é essa a estratégia dele ele sabe que não vai passar isso sabe então eu tentei vocês não aceitaram não tinha jeito é que nem a privatização dos correios né que agora falou que vai sair vai ser em março de um ano de eleição mas da onde vai sair em março de um ano de eleição sabe um negócio que não faz sentido como ele vai tirar um coelho da cartola se ele conseguir fazer a privatização do correio 100% sei lá 5 meses 6 meses 6 meses antes de uma eleição cara não faz sentido tudo isso não faz sentido cara é triste o que tá sendo proposto é triste é o governo Bolsonaro perdeu uma uma grande oportunidade né parte disso é culpa do presidente da comunicação do presidente o que ele não quis enfrentar eu lembro muito bem quando nós começamos né eu tive privilégio de ser convidado por vocês pra fazer conexão bosta era no início do governo Bolsonaro a gente comentou eu falava inclusive que a chance do governo né dependente tem que separar a pessoa Bolsonaro as bobagens que ele fala da política de governo ou das intenções que nem o Trump o Trump no Twitter era uma bobagem né incentivou a galera a entrar lá no Capitólio e tudo mais então olhando a oportunidade em termos de condução do país começou com aquela ideia de menos Brasília mais Brasil menos Brasília a liberdade econômica até teve a tentativa da medida provisória da liberdade econômica um time fantástico de pessoas o Guedes né com a oportunidade de tentar mudar as coisas mas foi de uma maneira que a política domina né a política ela é é o estado desenvolvimentista mais uma vez apesar do PIB crescer esse ano fiz umas anotações aqui 5% é previsão a inflação 6% Selic 4.5 câmbio lá em cima entendeu estou olhando os detalhes da atividade econômica nós vamos ver que é muito difícil os países da América Latina tem essa condição e não dá para colocar a culpa no contexto histórico porque nós temos o exemplo daquele paizinho pequeno na Europa Estônia exemplos da Irlanda anteriormente os caras de uma situação difícil eles conseguem com reformas e etc mudar a situação do país mas a gente não vê isso na América Latina nós temos as nossas perguntas de patrões que com o tema eles mandaram várias o tema ouriça os nossos patrões uma das perguntas do Hermes Stanislaw a terceira pergunta ali ele fez que eu de fato não tenho conhecimento existe ou existiu reforma tributária que resulta em volume menor de impostos eu não sei se existe que diminua a alíquota mas não necessariamente reduz impostos reduzindo a alíquota tu pode reduzir impostos reduzindo base ou até simplificando os impostos o Trump fez Trump reduziu impostos efetivamente foi mas é o Reagan fez em 1981 tem como só que tu tem que ou ter caixa para bancar a diminuição ou tu tem que ter capacidade de endividamento a custo baixo que era o que teve o Trump ele endividou mais os Estados Unidos só que a um custo de tirar a empresa a rolar a dívida a 0% que era o que o Fed estava pagando mas é interessante pensar esse negócio que a gente falou do próprio Brasil e os Estados Unidos como é que ata tudo é o ciclo das commodities eu acho que o próximo presidente brasileiro e eu não vou chutar agora não vou entrar nisso mas tipo seja ele quem for ele vai pegar um um Brasil companheiro ele vai pegar um Brasil que vai ter muita coisa a seu favor tá eu vou dizer especialmente por causa do ciclo das commodities porque quando tu tem o ciclo das commodities é é é é pareado em dólar né é pareado não ele é como é que você pode dizer é denominado em dólar então quando quando tu tem um dólar mais fraco que nem é o caso do dólar agora enfim recentemente desde 2008 os caras não não param de imprimir né sempre que tem crise depois eles inundam o mercado tipo inunda o mercado de dólares cai o preço dos dólares né tem mais dólares para a mesma quantidade de coisa então o dólar ficou mais desvalorizado então com isso quando tu tem esse tipo essa desvalorização do dólar tu tem a fuga das pessoas justamente para ativos escassos que nem é o caso por exemplo de imóveis que a gente estava falando antes mas especialmente tu torna mais barato a aquisição de commodities né quando tem um dólar mais barato não é Wolf então justamente quando tu tem essa as pessoas correm daí para as commodities tem um ciclo de alta nas commodities que a gente já está vendo que inclusive explica o porquê da popularidade do Bolsonaro especialmente no interior do Brasil todo mundo que planta soja está feliz da vida com ele só que não é nem por causa do Bolsonaro é porque os Estados Unidos não para de imprimir daí quando não para de imprimir o preço das commodities sobe e daí quando sobe o preço das commodities o cara no interior do Rio Grande do Sul acha que é o Bolsonaro que está dando dinheiro para ele mito 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 é um mito exato está na motossiata está na motossiata tentando responder a pergunta do patrão aí eu acho que duas coisas que deram certo nos Estados Unidos que eu não sei se daria certo no Brasil os dois maiores cortes de impostos nos Estados Unidos mais recentes geraram uma tremenda prosperidade econômica na era Trump inclusive a massa salarial das populações que recebiam menos menor renda per capita estava aumentando uma coisa muito importante é porque os dois grandes cortes de impostos nos Estados Unidos vieram acompanhados com severa desregulamentação da economia porque tu cortando impostos e desregulamentando tu incentiva a capacidade produtiva do lado da oferta a produzir mais e aí com o crescimento econômico tu pode tentar nos dois casos não deu certo gerar receita suficiente do crescimento econômico para compensar a redução de impostos mas no Brasil eu não vejo tipo reforma tributária para reduzir impostos em primeiro lugar muito difícil muito difícil e muito menos acompanhada com severa não é simples não é nada quando o Trump estava na administração para você ter uma ideia ele passou uma lei dizendo o seguinte para cada nova regulamentação duas regulamentações teriam que deixar de existir ou seja toda vez que os fazedores de leis lá federal eles forem fazer uma nova regulamentação eles tinham que pensar em duas que eles iam ter que eliminar ou seja gerou bastante desregulamentação e foi o que fez a economia crescer eu não sei se isso aconteceria no Brasil provavelmente não sim tem uma outra pergunta aqui do Pedro Borges que fez qual a possibilidade de a China estar em uma bolha imobiliária financeira maior que a dos Estados Unidos por conta das cidades fantasmas shadow banking etc estar escondendo isso como a União Soviética escondia no início da década de 80 eu acho isso uma ótima pergunta é muito difícil eu não sei a resposta certa necessariamente mas eu tenho alguns insights que eu acho uma que a China eu vi num dos textos que eu estava lendo que vai estar na show notes a China bateu uns 10% de inflação se não me engano agora tipo eles também estão com problema inflacionário e o que tem a favor da China é o fato de que eles têm um bilhão e meio de escravos para a inflação deles então isso isso é uma coisa que eu nunca vejo ninguém falar mas tipo quanto maior a tua população maior é o número de pessoas que tu pode extrair inflação que tu pode fazer financiar esse sistema inflacionário e isso explica muito porque que a China tem um poder enorme de intervenção e um poder de construir cidades fantásticas porque eles conseguem os caras trabalham 7 dias de semana 14 horas 15 horas por dia e é tipo normal isso e daí onde é que vai esse dinheiro esse dinheiro está sendo inflado está sendo gasto mais do que os caras recado justamente em inflação e esse dinheiro daí eles usam para fazer cidade fantasma para comprar fazer investimentos na África e no lugar só que tipo a mesma razão pela qual isso é insustentável no Brasil a realidade econômica é a mesma a economia tem certas leis naturais que elas estão iguais em todos os lugares do universo não é nem da terra é uma oferta demanda tipo de coisa um princípio além da vontade humana então eu acho se tiverem aliens vamos discutir então o ponto é da China eu acho que eu acho que a gente está as pessoas veem a China como uma ameaça enorme porque realmente o PCC é muito é um realmente é um negócio fascista nojento só que é exatamente ao meu ver a mesma situação que a gente tinha da União Soviética a gente não porque a gente não estava aqui mas as pessoas tinham achavam que a União Soviética ia dominar tudo os economistas americanos keynesianos inflacionistas diziam que era questão de tempo para a União Soviética passar do PIB americano e daí um dia a União Soviética acabou então tipo a China vai ganhar de todo mundo porque realmente eles têm um poder de inflação e eles têm um relativo livre mercado disponível ali para as pessoas empreenderem mas mas eles mas eles têm um crescimento econômico que a União Soviética não tinha é é um crescimento econômico embora os números deles tu desconfia qualquer número que venha a própria inflação qualquer número que venha da China de qualquer governo tu vai desconfiar mas da China especialmente é um negócio bem de desconfiar mesmo é pujante e visível aos olhos de quem está de fora de que há crescimento econômico na China claro é a situação diferente da União Soviética não mas a União Soviética estava num declínio visível a União Soviética industrializou industrializou a Rússia a União Soviética industrializou ela cresceu um monte ela cresceu um monte mas a década de 80 ela era visivelmente decadente a China hoje não é visivelmente decadente vou ser cancelado vou ser cancelado excelente pergunta do patrão por sinal muito interessante a pergunta eu sou da opinião que a China continua apoiando eu acho que a China só vai dominar o mundo agora nós vamos ter que entrar numa questão geopolítica não estou falando de guerra nem nada tem a questão geopolítica não temos como fugir disso tem um fator na economia mundial que é a geopolítica a China só vai dominar o mundo como eles dizem se os Estados Unidos não fizerem nada foi o que aconteceu diversas vezes no ano passado eu acho que a China é um tigre de papel eu acho que o povo chinês eu tenho amigos chineses colegas de trabalho eles são extremamente inteligentes é um povo muito trabalhador super gentil mas o problema da China é quem está no poder eu acredito que a China tem uma bolha assim de crédito eles estão super ultra alavancados eu acho que isso aí uma hora pode estourar a gente não sabe o quão endividado eles estão como o Júlio falou são dados oficiais do governo eu falei para vocês no podcast começar nós estamos tentando fazer uma pesquisa sobre os impactos da pandemia no mercado de trabalho da China e o nosso time de trabalho só tem dados do governo nós é tu e o teu time isso no meu trabalho aqui a gente está tentando só encontrar dados oficiais do governo sobre a economia chinês não tem contrapartidas privadas lá para dar uma certa credibilidade mas eu não acho que a China é a União Soviética eu discordo um pouco do Fuchs no que ele falou apesar do que ele falou a União Soviética faz bem sentido porque a China com o Deng Xiaoping eles fizeram uma coisa que a União Soviética não conseguiu fazer ao longo dos anos que é roubar entre aspas claro a capacidade tecnológica de investimentos dos países ocidentais sobretudo dos Estados Unidos então eles têm uma capacidade produtiva lá mais avançada em termos comparáveis do que tinha a União Soviética no século XX e um dos motivos pelos quais a questão da União Soviética dos Estados Unidos que a União Soviética colapsou foi o seguinte resumindo claro o Reagan assumiu o país e o Reagan fez a estratégia de defesa deles investiu em tecnologia pra caramba e tinha aquela briga Estados Unidos e União Soviética então o Reagan gastou o que tinha e o que não tinha para melhorar tecnologia amamentista norte-americana e a União Soviética foi tentar fazer o mesmo e aí eles viram pô nós não temos nem pão na padaria para o povo da União Soviética como é que nós vamos investir para competir com os Estados Unidos e aí veio o Gorbachev fez a Glasnost a Perestroika então acho que China e União Soviética são um pouco diferentes eu acho que a China está mais meio equipada não acho o que eu quis dizer são sistemas totalitários que parecem indestrutíveis olhando de fora exato mas vamos ver o que fala mais alto para o povo americano a situação econômica ou a convicção política uma condição ruim da economia com essas políticas expansionistas e sua decorrente inflação levará os democratas a perderem votos dado que suas maiorias no legislativo são muito tênues ou existe um medo da volta do Trump que fala mais alto para o eleitor americano de médio do meio do espectro o que tu acha? excelente pergunta sobre a ameaça da volta do presidente Trump o presidente Trump tu vê que o cara é trumpista o presidente o cara é tão trumpista que ele tem a bandeira dos Estados Unidos no peito porque a bandeira dos Estados Unidos agora foi cooptada foi cooptada que nem aqui no Brasil a bandeira do Brasil foi cooptada pelo Bolsonaro e a bandeira dos Estados Unidos também tem uma Betsy Rosa ou é a bandeira mesmo? não é a bandeira nem notei que eu tinha botado essa camiseta quando tu vai falar da China tu chega e fala China 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 bom sobre o Trump o ex ex aquele homem mau laranja fascínora supremacista branco que não sei como fez uma votação surpreendente entre latinos, entre negros, entre mulheres esse cara aí, o Trump já está voltando a dar comício pelo país está fazendo ralis, como fala comício, levando muitas pessoas eu não creio que ele a decisão de ele ser candidatar ou não vai depender das eleições do ano que vem é isso que eu acredito, de como os republicanos vão performar nas eleições do ano que vem mas uma coisa eu tenho comigo que é o seguinte as políticas adotadas pela administração do Biden economicamente não são boas a população norte-americana pelo que eu leio e o que eu vejo na informação aqui do país, está começando a sentir isso e não adianta o Trump só veio concorreu e foi eleito porque as políticas econômicas adotadas pelo Obama foram prejudiciais para o americano médio, principalmente com o Obama muitos gastos do governo então eu creio que se a situação econômica não melhorar e eu creio que não vai melhorar claro, não estou falando de crise, desemprego grande depressão mas eu estou falando de uma recessão uma correção pode acontecer por causa dessas políticas do Biden pode gerar um possível retorno da oposição em 2024 entendeu? se vai ser o Trump ou não eu não sei mas uma coisa eu tenho notado também aqui nos Estados Unidos que é o seguinte eu estou começando a notar uma distinção clara que eu sabia que existia no eleitorado na população mas que agora para mim está mais clara ainda que é o seguinte se nós formos tentar dividir o espectro da população em termos de voto nós temos os mais à direita não vou entrar aqui em explicação sobre direita esquerda e tudo mais mas tem o cara da ultradireita lá que não gosta de imigrante não gosta de nada ruim tem o mais conservador que gosta de Estado limitado menos impostos reforma imigratória isso no lado da direita tem o lado da esquerda aquele progressista moderado entendeu? que gosta que o Estado ajude intervenha mas com moderação e tem o chamado left que é o cara da esquerda que está lá à esquerda e o que eu tenho notado é o seguinte esses progressistas moderados e à esquerda estão começando a como é que se diz a ter atritos tu vê isso entre os democratas tem gente já criticando a Alexandria Ocasio-Cortez que ela está muito radical tem gente dizendo que se o Biden não for moderado ele não vai conseguir passar o plano de infraestrutura entendeu? e o que eu noto até agora é que até o momento seis meses da administração do Biden quem está conduzindo lá ele no teatro é a galera mais da esquerda é o Bernie Sanders o time do Bernie Sanders da Elizabeth Warren senadora radical aqui de Massachusetts entendeu? e se isso continuar nesse caminho eu acho que eles estão fadados em perder o congresso perder o senado ano que vem aí tem uma possível um possível retorno dos republicanos talvez até a Casa Branca com o Trump eu sei o Trump eu não sei um cara muito popular aqui é o governador da Flórida o Ron DeSantis é um cara republicano republicano cara que fez leis contra o passaporte de vacinação não fechou o estado em nenhum momento tipo está tentando se mostrar aquele republicano de carteirinha entendeu? ele é muito popular e muitas pessoas estão se mudando para a Flórida tem um amigo meu que mora lá ele falou para mim o que eu mais vejo é aqueles trailers ou trailers ou caminhões com a placa da Califórnia então muita gente está se mudando para os estados do sul problema é problema é que depois eles vão para o Arizona saem da Califórnia vão para o Arizona e o Arizona vota democrata no futuro mas eu não creio que isso vai acontecer na Flórida nem no Texas é tipo o gafanhoto indo de lavoura em lavoura infelizmente mas isso aí esse é o privilégio eu não me lembro que eu li na internet outro dia esse concordo esse é o privilégio absurdo é tu conseguir ter dinheiro suficiente para tu ir embora do lugar onde a tua votação estragou é tu tipo tu estraga tudo votando um bando de esquerdistas que quebra todo o negócio vaza e deixa o estado as traças para os pobres que não conseguem embora aí tu chega num estado que está organizado bonitinho próspero aí tu começa a estragar lá também é fono né bicho o 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 com mais de um milhão de seguidores entre eles eu estou lá acompanhando o que ele está postando e ele tem feito uns rallies assim absurdo né cara com muita gente muita uns comícios assim né uns comícios com muita gente o de Ohio vi as fotos um negócio bizarríssimo bizarro mesmo porque ele não merecia tudo isso tá ligado aqui pese tudo isso daí entendeu eu já já vi aqui no estado de Massachusetts claro como eu falei mais uma vez não é fato científico não é pesquisa rasmo 100 não é nada disso daí é anedótico tem estado de Massachusetts que é um estado super democrata tu vê bandeiras do Trump 2024 já chamado take America back né 2024 ah ele tem uns slogans muito bons né é cara isso eu não acho que não é nem é dele acho que é o povo que mandou fazer mesmo mas o que o pessoal pode comentar às vezes que eu já ouvi comentários é o seguinte espere um ano dentro da administração do Biden pra você ver pra você dizer assim estou com saudades dos tweets engraçados do Trump né pode ser que tenha um um revertério aí né que seja o fato de eles gastarem todo esse dinheiro gere um boom na economia temporário e isso dá uma uma revada na economia e o cara se reelege assim vai indo vamos para as considerações finais aí Wolf bom mais uma vez obrigado pelo convite aí galera Paulo Júlio sei que estendeu um pouco o podcast o episódio mas sempre satisfação poder conversar com vocês e vamos ver o que vai acontecer né sempre um olho nos Estados Unidos um olho no Brasil e claro que esperamos que as coisas melhorem sempre para a maior liberdade dos indivíduos para que a gente possa para que não aconteça aquilo que o Júlio mencionou anteriormente que eu acho que é bem possível que é os caras controlarem tudo com a moeda digital do Banco Central eles vão permitir você consumir certa revista ver determinado filme ou não porque eles vão controlar o nosso consumo entendeu espero que isso não aconteça e vamos ver o que vai acontecer aí sugestão de livro eu tinha uma mas eu esqueci não tem problema vai ter bastante tem bastante pontos intermináveis pontos intermináveis para estudar pessoal um prazer novamente adoro falar desses temas com vocês muito obrigado e até a próxima até a próxima pessoal valeu empresados ouvintes do tapa aos interessados em gestão empresarial e economia a minha empresa proteus associados está auxiliando na criação da primeira faculdade com DNA liberal do Brasil chamada Raya Global College venha ser meu colega na primeira turma do Raya Global MBA mais informações em tapadomeu invisível.com.br barra hgc use o código tapa e ganhe 5% de desconto as aulas são ministradas em inglês obrigado obrigado e aí e aí e aí Obrigado.